Que zoiudo! O Mike? Sério? Ninguém nunca achou isso dele? Ah não, tô falando de você. Como eu vou explicar? Então, o seu gato é que ele é muito, muito, muito fácil de ver, entendeu? Ele é fácil de ver, de encontrar por aí. Você sabe onde ele tá? Você tá querendo dizer que meu gato é gordo? Só ligar uma musiquinha, dar uma respirada, fazer um clima, né? Passar um esplendinho. Doutora, o que você tá fazendo? Ah, é que medir febre de cachorro nunca é agradável, né? Hum, eu acho que o Rex nem liga. Não, não é agradável pra mim mesmo. E o sapo foi de F? Foi mal, doutora. Eu devia ter avisado que o sapo era só o almoço da minha cobra. Tinha dado até nome pra ele, tinha combinado de lavar o pé dele e tudo. O senhor veio de ônibus trazer o da Puma e Aranha? Só a manutenção desse cachorro é 2.500 reais. Doutora, eu não acredito que você tá até agora chorando por causa daquele sapo. Você já faz um ano. Não era um sapo, era uma rã. Era uma menina, era uma rã. O nome dela era Rayane. Ô, Kira, tá de preto? Não, não. Esse negócio é superstição, nada a ver. Não acredito em nada, não. Você acha que muda a cor? Nada a ver, nada a ver. Ah, esse ano tá de branco? É que esse ano foi de aprendizado, né? Agora vai quê, né? Ó, hein? Vou chegar em 2022 com o pé direito. Comprou lentilha? Comprei, mas o certo é pular sete ondas, né? Pra... Kira! É, fazer o quê? 2021 só foi bom pra Juliette. Kira, você quer um pouquinho? Não, obrigada, tia. Eu como em casa. Relaxa, eu tô super cheia. Você tá aqui faz uma semana. Ai, é muito. Eu como super pouco. Kira? Você tá assaltando a minha geladeira de madrugada. É por isso que você não morreu de fome nesses últimos dias? Amiga, me desculpa. Era isso? Ou almoçar na frente da sua família inteira. Eu acho que a minha mãe ia achar isso muito mais vergonhoso do que almoçar com a gente. Na verdade, não. O que é que eu tô guardando um segredo pra ela? Eu juro que faz parte da dieta. A nutricional... Vale, nós outras chegamos 4 da tarde. Éramos os primeiros na frente do palco. E na fila tínhamos várias pessoas dando água de graça. Depois de eu estava tão cerca que tomamos uma foto com ele. Então, nós chegamos lá 3 semanas antes, né? A campanha. Foi lá que abriu o portão pra guerra de troca. Consegui, cheguei na grade. O pessoal começou a empurrar pra caber mais gente. Mas valeu a pena, porque na hora que começou o show, todo mundo começou a empilhar um na cabeça do outro. E eu consegui ver um fiapo do cabelo mesmo. Mas se a gente for analisar toda essa doideira que aconteceu... Foi até suave o show, né? Ninguém morreu. Professora, essa fórmula você vai explicar? Essa daqui não. Essa daqui é só exemplo. Vocês vão aprender mais pra frente. Professora, essa fórmula aí eu não sei. Ela vai cair na prova? Essa daqui não, é exemplo. Vocês vão aprender essa daqui ano que vem. Professora, essa fórmula você vai ensinar como faz, né? Como assim? Você não sabe fazer essa fórmula? Ah, não, gente. Chegou no colegial sem saber essa fórmula? Isso aqui é matéria de sexto ano. Que isso? Cheio de papel no chão? Partido PQP. Em prol ao meio ambiente. Boa aqui no Caio Bigarista! Eu sou a mesma do Bigarista, hein? Nada, ele comprou meu ponto. Em prol ao fim da corrupção. Oi? Peraí, esse aqui é você? Você tá sozinho entregando planfleta? Seis faculdades, quinze anos de serviço comunitário, trinta e sete anos de experiência. Que tipo de político é você? Aquele que ninguém liga. Eu vou botar em você. Obrigada. Porra! Seis faculdades, vocês forçaram a barra. Perguntas com a geração... Você poderia fazer uma entrada, por favor? Eu não, você sempre me corta. A gente vai colocar dessa vez, é importante para a entrada. Sim, por favor. Ah, então eu faço. Perfeito, perfeito. Ficou bom? Não, a gente cortou. Se você pudesse dar um conselho para você de cinco anos atrás, o que você diria? Sua burra, tá comendo merda. Corta! Você poderia fazer algo mais fofo? Tem criança assistindo. Um conselho de verdade do coração? Tá. E então, o que você diria? Investe em criptomoedas! Ó, a gente vai te colocar em outra categoria do programa, tá? A pergunta agora é a seguinte. Qual foi a fase mais feliz da sua vida? Ai, quando eu tinha uns nove meses... Eu não sei porque a gente insiste. Olha só, o que você faz da vida? Terapia. Tem certeza? E é por isso que eu acho que a uva passa não deveria mais estar no arroz. É que o debate era sobre saúde pública, candidata? É que esse, no caso, era o único assunto que eu sei debater seriamente, sem rir. Oi, meu povo! Sim, o expose de que está rolando é real. Eu achava que o presidente só precisava vir aqui falar merda. E eu já falava merda de graça. Então, eu pensei, bom, quero pelo menos receber pra isso. Play High School Musical foi aprovada e agora toda escola tem aula de dança. Que bosta! Então é isso que a senhora acha sobre as enchentes no Brasil? Quê? Aquele é nosso melhor lutador. Ele desvia das balas enquanto atira. Ele corre atirando. Ele pula atirando. Ele dança frebo atirando. Aquela é nossa melhor lutadora. Ele é muito rápida. Play High School Musical. Ela é os ídolos de uma nação. Aquela é nossa melhor lutadora. Piu! Uau, ela nem precisa olhar o alvo. Olha esses movimentos. Não, não faça isso. Não seja cruel esse ponto. Você tem que ser uma heroína. Ah, meu Deus! Gente, mas essa menina é muito leite com perna. Vocês botaram ela pra lutar com a gente mesmo? Ela como ela é caçinha, meu Deus. Não tem um músculo nas pernas. Não tem nem como... Campeões, preparar e lutar. Ah, vada, 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 vada. E bom, turma. Qual que é a resposta dessa? Eu não sei, professora. Você tem 50 centavos pra ajudar no troco? Eu tenho um real. Não, você tem outra de 5? Porque eu te devolvo 10. Que a gente vai ficar 15? Se você tiver 50 centavos... Eu só levo por dinheiro. Esse professor é novo, né? História? Não. A lei de Newton só pode ser política. Na internet, o médico diz que isso ajuda a neurônio. Você sabe o que é neurônio? Porque isso é manteiga de cacau. Ah, e se ajuda, eu vou usar. Não importa o que é. Não importa o que é ajuda. A erva, isso daí. Erva, eu não entendo. Interessante. Eu não sou boa de biologia, mas... Tratando de planta ou o que dá... Eu te dei 100 reais. Você voltou com 2. Era pra você ter gastado 15. Aí na próxima vai você... Kira? Oi? Eu achei que você... O que é? Você não tá de dieta? Que linda! Caraca! Eu pedi pão integral. Viagem de férias, cocô? Sim. Por que demorou pra responder? Pois eu não demorei! Clandestina! Rápido! Rápido! Esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou com droga! A gente vai atrás dela? Não. O que é um peido pra um país que já tá cagado? Ela largou mão de 18 milhões. Você viu que ela só tinha 2% da empresa? Você tá falando da Larissa Manoel? Ah, lá estamos. Você gosta dos filminhos dela? 18 milhões. Se isso fosse só 2% do que ela tinha na empresa, significaria que ela teria 900 milhões de real. Mas não tem como, porque é muito dinheiro. Gente, ô Kira, peraí, vem cá. Como é que você sabe isso? Eu aprendi no YouTube. Ai, sei lá, até agora eu não entendi o que aconteceu naquele submarino. Implodiu. O que que é, Kira? Ele implodiu. Na verdade, a pressão externa era muito maior que a interna. Então aí, eles deram assim, ó. Mas tudo bem, porque eles nem sentiram nada. Foi muito rápido, não dava pra sentir a pressão. Você tem certeza que essa menina tem 9 anos? Ô, Juliana, quanto é 10% de 582? 58.2. Não faz sentido o alienígena chegar aqui e a nave dele cair. Ele viaja na velocidade da luz. Por que que ele ia cair aqui? Provavelmente pode ser uma civilização inteligente que fez uma inteligência artificial pra uma missão suicida. Então, chega aqui um robô, explora a Terra e cai. Ai, o governo vai, recolhe e esconde essa informação. Cara, sério, o que que você coloca no achocolatado dela? Com licença, Ladybug, começou. Querido diário, hoje será um dia especial. Não só porque é o primeiro dia de aula, mas também é o meu aniversário. Eu preparei cada detalhe. O bolo, a roupa, os produtos do meu cabelo. E se você quer saber, eu não pensei no Brad o verão inteiro. Uma vitória. Graças a minha amiga Kate, é claro. Estou em cima? Tem saudade de ir pra escola comigo? Ah, ué, a gente se viu o verão inteiro. Adorei seu cabelo, produto novo. Que bom que gostou. Vamos, aniversariante, você no longo? Eu não sou mais criança. Esse é meu primeiro dia no ensino médio. Meu primeiro dia com 16 anos. O que poderia dar errado? Ora, ora, o que temos aqui? Devolve, por favor. Seu diário? Isso não é seu. Bom, eu achei que fosse do Brad, de tanto que o nome dele aparece. E você vai ver o que eu vou fazer aparecer na sua cara. Deixa, Kate. Ela não vai fazer nada mesmo. Não. Mas o que será que o Brad vai fazer quando ele vê isso? Por favor, eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa. É, eu acho que eu falei cedo demais. Boa noite, já querem pedir? Ai, prazer. Viu? Qual que é o seu nome? Mariana. Nossa, você é linda, viu? Você está linda. Pode trazer o que te for confortável essa noite, tá? Não precisa perguntar. Meu Deus, tem umas 300 pessoas aqui na festa. Ai, isso aqui vai demorar. E aí? Tudo bom? Licença, eu vi que você me olhou. Você quer um gole? Não, você tem veneno. O que é você? Não. Adorei sua roupa. Ai, obrigada. Você quer emprestada? Não, não. Você quer emprestada? Nossa, pega, por favor. Não. Não, mexe pra mim. Vai ficar linda em você. Adorei seu cabelo. Obrigado, seu também. O seu é lindo. Você quer o meu cabelo? A gente raspa aqui e você faz uma peruca. Qual que é o seu nome? É de Jubris Creia. Caraca, que nome lindo. Obrigada. Você é linda. Obrigada. Linda. Você está dando em cima de mim? Next. Can I get a coffee? What? A coffee? 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 Oh, meu Deus. Gisele? Gisele? Coffee? Oh, você quer dizer coffee? Yes. Desculpa, Raul. O que você quer dizer que o café está saindo? Eu só vi esse cara com o café. Sim, ele acabou de terminar. Periga. Periga? Oh, meu Deus. Eu não sei o que isso é. Periga, você sabe, né? Agora, cof... Um... Ok. Ok! Ok! Duas doses de ok, Juninho! Duas doses de ok! Co... Coco? Coco? É coco? Peraí, quantos cocos? Quantos? 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 1, 2, 3... 3, 4, 4, 4, 4, 1, 2, 3. 3? Quem bebe 3, 4, hein? Quem bebe 3, 4, hein? Quem bebe 3, 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Beleza! Então é tudo, né? Thank you! Calma aí! Quase que você esqueceu a chave do carro zero! Eu não saí de casa! Eu juro! Eu não saí! Quando pega Covid, fica 1 ano dentro de casa. 300 dias pra não ter sintoma mais. É só ficar 15 dias em casa? Tranquilo! Oi, vó! Beleza! Como é que a senhora tá? Qual é o seu e-mail? A gatinha gay! Próximo! E você gosta de criança? A vaga é de babá, senhora! Eu amo! Não é que eu gosto! Eu amo! Tenho que acordar cedo! Eu falho vagas e de gomas! Moça? Meu Deus! Deu uma travada aqui! A gente pode começar de novo? Você sabe que a gente tá na sua frente, né? Próximo! Retenção salarial! Pode escolher 30 mil! Esse valor não, senhora! 50 mil! Eu quero trabalhar uma hora por dia! Ah, eu soubesse que eu tinha escolhido a vinha! Olá! Um bom trabalhador ama café! E você era a caixa do McDonald's? Não! Eu trabalhava assim! Eu chegava, eu levava todos aqueles lanches, pensava na minha fome! Era uma logística! Por favor, por favor! Tá bom! Tá bom! Você não vai se arrepender! Eu trabalho desde os 7 anos de idade! Filha, arrumar a casa pra mim de criança não conta! E eu tô te dando 2 reais pra lavar a louça! Toma! Tcharam! Tá um pouco diferente da referência, né? Ai, relaxa, mas é assim mesmo! Daqui um mês, você vai ver! O seu cabelo vai crescer e vai ficar no formato perfeitinho, igualzinho da foto! Daqui um mês fica bom? É bom, bom mesmo! É daqui um ano que a cor vai dar uma caída e vai ficar igualzinho a cor da foto! Gente, mas parece investimento de banco! De banco é mais rápido! É que você não sabe como vai ficar daqui 10 anos! Vai estar lindo, igualzinho do jeito que você queria! Kira, eu tive uma ideia! Amiga, e agora? Meu cabelo tinha que estar perfeito hoje! Calma, mulher! Olha só! Usa-se a carga de reconstrução da indeletra! Tem Novex e alurônico Power Max! Novex e cicatrização dos fios! E Novex e recarga de queratina! Tó! Ai, obrigada, amiga! Eu vou usar agora mesmo! Meninas, posso tirar uma foto? Aí daqui 10 anos você volta, eu quero fazer um ano e depois! Lembra aquele brinquedo que eu te emprestei semana passada? Sei, o que que tem? Então, eu tô cobrando juros compostos, tá? Por que que você tá emburrada, filha? A trupe do parquinho me deu multa de novo! Ué, mas por quê? Porque eu ainda não tirei a carta da moto elétrica! Eu falei que precisava tirar a carta pra dirigir aquela moto! Meu Deus, eu esqueci meu lanchinho em casa! Chama um Uber pra mim, pessoal! Eu venho aqui com o mandado, tá? Tá vendo ali a placa de horários do parquinho? Mas até pra brincar tem lei! Querida, o senhor está preso! Você está há mais de 10 minutos nesse balanço! Olha a fila, senhor! Você não pode fazer isso comigo! Ó, eu tenho 500 reais aqui! Ô, gente! Ele acabou de entrar no balanço! Vocês estão do... Vamos ver esse de terror! É terror! Bora, 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 bora! Vé, quem é que eu estou nisso, pelo amor de Deus, hein? Que fofo! O sangue fofo! Gente! Vamos rezar um pai novo! Tudo bem? Não tem uma opção online pra eu fazer de casa a minha votação? Onde é que está a opção, Anitta? Eu esqueci qual era o número! Ai, será que não dá pra colar? Meu voto hoje vai ter que ser por uma questão de afinidade! Que, gente! Tudo que eu sei sobre votação é o que eu vi no BBB! Cadê o resultado? Mas, gente, isso aqui não é teste do Buzzfeed? Galera, vai ter muito vlog aqui na urna, então já deixa o celular! O uniforme da banda vai ser legging e blusa preta! Nossa, a banda vai competir com rebeldes, com habiliais! Gente, escrevi uma letra! Vê o que vocês acham! Deixa eu ver! Kira, essa música já existe? Como assim existe eu escrever agora? Gente, escrevi uma super profunda! Vê o que vocês acham! Kira, isso daqui é uma música dos Beatles, só que em português? Nossa, mas que saco! Vocês conhecem tudo também! Doutora, a gente quer saber se a gente pode apresentar no intervalo! A gente vai apresentar de um palco, cinco caixas de som, iluminação e DJ! Pra amanhã! Doutora, se eu te contar, você não vai acreditar! Eu tava pulando de paraqueta! Eu fui salvar as tartarugas marinhas! Uma delas mordeu meu dedo! Achando que era um canudo! Tubarão! Tubarão! Moto! Juliette do BBB! Isso aqui, nem quebrei não! É só pra fazer graça! Eu não sei o meu! É, mãe! Vem, vem, vem! 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 Licença, mocinha! Onde que fica a igreja? Eu tenho cara de Waze? Não! É... Nossa! Ai, vocês duas! Passa tudo! Ai, desculpa! Sua arma caiu! Acho que ela fica desculpa, viu? Meu Deus! Tô, Kira! Tô, Kira! Eu já não mandei você ir tomar banho? Vou ter que tacar o chinelo! Nossa, mãe! Você nem dialoga comigo! Você nem conversa! Você tem que aprender a dialogar mais! Dialogar? Você nem sabe o que significa dialogar, Kira! Vai tomar banho logo! Você que não sabe o que é dialogar! Ih! Gente! Eu fui roubada na loja! Olha aqui! O cara pagou metade do que tinha que pagar e eu nem vi! Tia! Você tá errada! Como assim tá errada, minha filha? É porque você fez na ordem errada! Você tinha que fazer primeiro o mais e depois o vezes! Entendeu? Tia! Peraí! Gente! Tá certo mesmo! Ai, menina! Obrigada, viu? Tia! Você não foi roubada! Você foi só burra! Que isso! Ah, e alguém sabe que horas são? Só tem essa droga de relógio de ponteiro aqui! São 6 e 8! Eu vou ligar pro conselho tutelar! Eu só falei pra você parar de voar um pizza e ir dormir! Isso é privação de liberdade! Ai, menina! Pelo amor de Deus! Vai! Anda logo! Eu quero uma pizza médica com peperolos! Que? Você tá pedindo pizza? Uma hora dessa? Eu vou ligar na minha casa! Olha, saudade eu tenho da minha época que as crianças não sabiam mexer nessas tecnologias, não sabiam mexer no celular, ficar ligando pros outros, falar de conselho tutelar e tudo! Você não sabe nem o que é televisão na sua época, né? Porque não deixou assistir! Ah, menina! São passageiros do voo 23 com destino puta que pariu! O seu voo está atrasado! Porque nós preferimos usar nossos aviões para destinos que mais de duas pessoas gostariam de estar! Ah não, gente! Isso é um absurdo! Sempre atrasa! Sempre esse voo! É ridículo isso, viu? Eu vou reclamar! Você vai ver! Mas você também tá indo pra lá pra puta que pariu? Eu tô sim, mas eu não sou de lá não! Sou da cidade vizinha! Será, menina? Eu não sou da puta que pariu! Eu sou mais atrás ainda! Você é de que cidade? Sabe passando ali o quinto dos infernos, chegando no cu do Judas? Eu moro lá! Que legal! Já visitei o cu do Judas várias vezes! A minha cidade é mais pra trás ainda! Eu não sei se você vai conhecer! Qual que é o nome da sua cidade? Chama onde o vento faz a curva! Ô, não grava não! Os caras vão ficar me zoando um mês, falando que eu fui o primeiro a levar a picada! Pronto! A senhorita está imunizada! Ficou? Maneiro! Caramba! Ela realmente não sentiu doido! Moça, vai junto comigo, senão a gente perde o tempo da música! Vai! Ah! Exciting! Xiii! Já tô sentindo que tô virando jacaré! Para de ser cringe! Essa piada nem tem mais graça! Vocês são chatos, ok? Pode aplicar, moça! Pode aplicar! Quem vacinou vai ter que voltar pra escola? Não! Não tem nada a ver! Ai, graças a Deus! Agora sim! Agora eu vou em festa! Vou festejar, comer puta! Essa vacina foi testada em animais? Não! Na verdade a gente nem testou! Estamos testando em você agora! Então tá bom! Oi! Tô aqui que pediram a super carona! A corrida vai dar mais ou menos um segundo, tá bom? Pode subir aqui que a gente já vai pro seu destino! Ô, Kira! Caloteira! Finalmente te achei! Tô invisível! 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 dele. Ele caminha pelos universos através das linhas temporais. Agora ele tá atrás de conquistar o mundo quântico. Cara, eu acho que ele é o vilão mais poderoso do mundo. Tipo, bem pior que o Thanos. Amiga, você mesma falou. Ele foi no cinema e não pagou o ticket. O cara é barra pesado. Bom dia, família. Eu cadrastei o Gabriel na promoção da Pampers pra ele ser garoto propaganda. Quem puder votar nele pra ele ganhar, aqui a gente é 187. Boa tarde, família. Juliana tá competindo numa promoção pra ganhar uma cesta de doce de final de ano. Quem puder votar nela. Irmãos queridos, bom dia. O Gabriel está perdendo pra aquele bebefeio do caralho. Então, quem puder votar nele. Boa noite, família. A Kira tá competindo no TikTok Awards pra conhecer a Sabrina Sato. É só clicar no vídeo dela. Ai, vou clicar. Minha, você nunca gostou de mim. Eu me enganei. Não precisa clicar no vídeo dela, não. A verdade. Para com isso, Jack. Nossa, a floresta é assustadora mesmo. Pode crer. Quantas pessoas você disse que morreu aqui? 392? Bom, eu sei que são apenas lendas. Por que que assassino ia querer ir numa floresta escura e abandonada pra procurar vítima? A atmosfera não deixa de ser um pouco pesada. Eu ouvi um barulho. Jack, você ouviu isso? Eu não ouvi nada. Foi você que fez alguma coisa? Claro que não. Jack, não tem graça. Espera. Eu tô ouvindo alguma coisa ali, Jack. Você. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não. Jack. Não. Isso não é um barulho. Para o que me chamam. Monta aí, monta aí. Vai todo mundo. Partiu Disney. Chama todo mundo. Bota as malas que eu vou levar nós pra Disney agora. Ué, você não ia levar nós pra todo conto? É que não dá pra montar na carteira de motorista aí, né? Faltou o negócio do carro. Eu até pensei em pegar o carro do meu irmão, mas eu ia ter que pagar a gasolina. E eu gosto desse rim meu. Olá, crianças. A ceia de hoje é pelo QR Code. Não tem QR Code? Então não vai entrar. Tinha que ter baixado o aplicativo do Castel. Que sol é esse? Esse é o Minecraft. Porteiro, o Castelo tá mesmo em 2022. A nova parceria icônica de Oreo é com o Castelo. Hashtag Oreo volta Castelo. Sim, e Porteiro, segue todas as redes sociais de Oreo pra você não perder nada. Tem muita coisa vindo por aí. Inclusive, esse aqui é o meu marido. Já te apresentei. E aí? Até a Biba tem boy e eu não. Nossa, velho. Que calor. Vou tomar um banho. Aí agora sim. Ó o Pernilongo morreu no meu braço. Vou tomar banho pra tirar esse bicho daqui. Vamos na academia? Bora, bora. Só vou tomar um banho antes, tá? Mas você vai suar lá. Ah, tem problema. Eu tomo outro depois. São nove horas, mano. Tinha que tá lá às oito. Nossa, eu tenho que tomar banho muito rápido. Ah, mano. Tenho que tomar outro banho pra tirar isso aqui agora. A bolsa é linda, mas com esse valor eu compro 30 no camelô. Igual. Aí eu compro esse vestido, né? Pro casamento. Aí pra eu chegar no casamento, eu monto no vestido e vou então, né? Gente, mas tá super em conta pra um sheik árabe, né? Pra alguém, assim, de Dubai. Não, mas pra eu comprar esse vestido... Amiga, para. Não fala. Para. Não vou falar. Vou ter que dar o meu... Estraz da bolsa é diamante. Não, não. Ah, então foi a Sandy que cagou. O Estraz, a Sandy. E aí, vamos levar? Depois de tudo que eu falei, a senhora ainda... A gente parcela em 12 vezes e você ainda ganha um brinde. E o brinde é a Anitta. Vem a Anitta com as bailarinas dela, rebolando. Eu acho super que eu nasci na geração errada. Eu até pintei meu cabelo de rosa, igual o tiktokers que a gente vê na aula de história. Tipo, devia ser incrível. Ficar o dia em todo em casa. Alguém deu um soco nela. Como era o vô antes? Seu vô, ele tinha o mesmo bigodinho fininho, o mesmo bonezinho pra trás. Esse estilo é bem de vô mesmo, né? Na época era um estilo de jovem, né? E como vocês se conheceram? Você sabe o que é baile punk? E a festa vai ser T.S.P.M. Traga sua própria máscara. Não é demais? Tipo, eu amo 2020. Só um no queixo aqui, ó. Ela desmaia. Um no queixo, só. Podem começar a prova. Um, dois, três. Um, dois, dois, um, tudo sobre dois. A raiz você põe no três, dois. A raiz você põe no três, dois, dois, dois. A raiz você põe no três, dois, três, 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 dois, três. A raiz você põe no três, dois, três, seis, 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 seis. Todo mundo zerou a prova. Não. Eu fui lá no cadastro. Eu não dei esse momento. Todos os brasileiros endividados estão aqui hoje. Vocês são 200 milhões Porra Por que ele morreu? A boneca nem parou de cantar É não, esse aí foi bala perdida Alguém tem atestado o médico? Por que vocês estão pedindo? Eu já tô aqui na fila faz 30 minutos Minha querida, isso aqui é organização criminal Não é bagunça não, tá? Você viu que a população aumentou? Tá 201 milhões E ele de ruim não morre, viu? O brasileiro não morre, nós darmos E o pior, fizeram o filho Subiu a população Será que 20 reais é um preço normal de lente? Uma lente boa custa a partir de 100 reais Tem 20 reais pra ficar cega Eu nunca vou usar essa merda Não é possível que lente é difícil de colocar Tem gente que usa lente todo dia Da puta porra, caralho, inferno Essa bosta, essa merda, eu odeio você Eu nunca mais Foi facinho de pôr, eu amei Eu tô apaixonada Imagina essa pessoa que usa lente pra enxergar Tipo, tirei minha visão Botei de volta Pronta, tá pronta aí Vai, vai Ué, mas cadê a lente? Não tem nada Senhorita Riff Aqui sou eu O nome da suíte da senhora é Hiper Mega Palace Ela já está pronta É só entrar Muito obrigada por estar aqui Até que horas que vai o café da manhã? A senhora tem certeza que a reserva tá no seu nome? Eu não sei o que é Juninho, tá de cima desse elevador Confirma o número do celular pra mim, por favor Licença, qual que é o nome da senhora mesmo? Eu acredito que aquele seja o Zinho Juninho, bota esse hóspede no chão Obrigada, que bom que foram só duas horas pra fazer, né? Ah, sim, check-in é nossa especialidade, é rapidinho Deixa eu te perguntar, a nossa suíte tem nome? Tem sim, a de vocês, ó Suíte pé rapado Alegria, fica quieta Não é como se você fosse acostumada a ser a líder daqui, né? Medo Isso, me solta Desculpa, Alegria Só quando a gente entrar na faculdade E até lá a gente fica cheio de ódio, tristeza e medo? Ah, sim Isso, tudo bem Pelo menos na faculdade a gente vai tá feliz, né? Você já viu o cérebro de uma universidade? Se a gente não vai pra pulsa, vai pra matar a gente Se a gente não vai pra pulsa, vai pra matar a gente Oi, eu sou a mãe da Juliette Eu sou... Comecei no TikTok, sou influenciadora E conta pra turma, o que é ser influenciadora? Na verdade eu sou desempregada, né? Mano, que da hora tá aqui Eu sempre bagunçava no fundo da escola Meus professores falavam Nossa, você não vai ser nada na vida E hoje em dia eu sou médico Ah, que bonito Não, brincadeira Eu sou comediante Ah Falando nisso, vocês querem no meu show? Eu tenho gracinha que ninguém compra Oi, eu sou a mãe da Marinette E eu sou bonita Desculpa, a gente quer saber a sua profissão Não, não Bonita já é profissão Eu não preciso fazer nada Quer ver? Desculpa incomodar, turma Moça, posso te contratar? Claro Oi, eu sou a mãe da Pfizer Todos duvidavam de mim na escola Hoje em dia eu sou a mulher mais bem sucedida da minha sala Eu ganho 30 milhões por mês Caraca Vendo no PEC do pé desde o ensino médio Crianças não A fita roxa te dá 100 milhões de reais Porém Moça, a gente não terminou de falar A fita branca é a paz mundial Porém Você não sabe o porém Porém Você morre se escolher a branca Agora a gente vai te dar um tempo Pra pensar Tá, parte nova O roxo nunca mais vê anime Ou o branco nunca mais ir no show da Mamacita Agora vocês dificultaram Puta que pariu Eu não sei o que escolher Mas não faz nem sentido a per... Nossa, a Kira foi mal Foi sem querer Machucou Nem doeu Professora, dança é esporte? É sim, Kira Então por que a gente não pode fazer dança na educação física? Bom, teoricamente vocês podem Sim, gober Peraí, peraí Kira, por que você que faz a coreografia? Ué, foi porque eu que tive coragem de pedir pra professora Ai, mas você é a que dança pior Tá achando que a Vandinha Adams tá parecendo dança a bola Professora Oi, Kira Luta é esporte, não é? Nossa, vôlei de novo Não, não quero jogar bola queimada Por que não? Eles jogam muito... A gente? Tá com medinho? É que eu tenho alergia Duvido você dar uma estrela Kira, você não vai se fingar pela bolada que eu te dei não, né? Não, não, relaxa, relaxa Gente, que barulho é esse? Parece que tá entrando dentro da escola É, eu deixei a ambulância chamada Meu Deus, mano, tá muito quente Vai lá tomar um banho Ah, não, vou tomar de noite só Mano, olha o que eu achei Eu achei um pôr seco Agora eu acho que dá pra ficar, tipo, um mês sem tomar banho Explodir uma privada, véi Voa bosta pra tudo Que nojo Você tá indo tomar banho? Não, vou só tocar de roupa Tomar banho é muito chato, demônio Primeiro banho do mês, hein? O que aconteceu? É que eu vou sair Ué, quem que você tá indo encontrar? Ué, você vai ver o que desse menino te conhecia de verdade Oi, ó Aqui é a parte de 18, tá? Não, não, ele tem 18 Senhora, ele claramente não tem 18 anos Vocês vão ter que se retirar Pô, sabe o que é que ele tem? O quê? É preconceito com anão Senhora, não é possível, senhora Meu filho não pode entrar, então Porque só porque ele é anão Vocês vão ter que se retirar, senhora Vem, chama com segurança Não, ok, tá certo Não, ok, tá certo, viu? Podem entrar Foi, arrumei Eu fiquei à vontade Porque é uma bebida Ó, pegando esse colchão aqui A gente coloca no quarto do lado Aí você dorme Esse é bom que já virou seu, já Pra quando vocês decidem ficar aqui em casa, ó Esse colchão é muito bom Aí você fica ali, amigo No futuro, a sociedade terá uns sapatos capazes de andar em cima da água Barco voador Barco voador Trem voador Trem que anda sobre a água enquanto voo Telepatia Telepatia Vai mostrar o peitinho pra mim Imprime esse rabetão Ei! Calma, vai fudir! Eu sei o que eu tô fazendo Tua mãe, sua mãe sabe usar panela de pressão Alexa Hoje é dia de lavar o cabelo Ai, desliga você Desliga você Não, desliga você Ai, desliga você Beleza, falou amor, tchau Falou, te amo Eu também Também me amo Não enche o saco, Gabriel Que porra Caralho, a gente subiu muito, véi Tipo, muito Que isso? É a vibe É a natureza Abre os braços, sente vibe Minha vibe tá pôde Eu quero ser livre Você é livre Você é bem livre Aqui não é livre É teu ex Tá preso Tira uma foto aqui pra mim Posso, sabe, eu sou natural Vou voltar Bora Grava um tiktok Grava um tiktok Grava 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 Meu Deus, vó A senhora tá linda Acabou que não volte Vó, posso estudar? Eu já vi os anime Que a senhora me obrigou a ver Tá bom Vai lá estudar Eu, eu Na minha época A gente passava a madrugada Toda ver anime E não reclamava Essa geração é fraca Tá perdida É estudar E eu vou te dar um conselho Entendeu? Sabe, droga Álcool Ah, vó Eu já sei o que a senhora vai falar Fica tranquila Usa pra caralho É o que? Velho, pô, só reclama Ai, velho Fumando teu cu Você acredita Que eu Fazia vida Imitando vó? Que legal, vó Imita pra eu ver Eita, agora eu buguei Vocês passarão um mês sem celular Eita, eu não quero Não é questão de querer Vocês têm que fazer O que? Não, gente Sempre tem Este programa é diferente do outro A outra opção, assim Ah, tá Ou morrer Eu prefiro morrer Tivemos que modificar o teste Você prefere ficar seu WhatsApp Ou seu Instagram? Ah, agora sim Vocês estão me botando pra pensar agora Puta que pariu Eu não sei Alguém mata ela de verdade? Por favor Caralho Eu tinha 600 mil seguidores Na minha época de TikTok Caraca, vó, que da hora E cadê eles? Ué, morreram Credo, vó Eu tenho 80 anos nas costas Metade foi pro saco Você não precisa falar assim também Eu tenho 80 anos nas costas A senhora era, tipo, famosa na sua época? Eu era Tinha uma casa de swing Na minha região Meu Deus, vó Eu era muito famosa lá Eu tava falando daquelas paradas de TikTok Meu Deus, vó Você tava Essa imagem nunca Eu Nunca vai sair da minha cabeça Eu tô traumatizada Complicado Você quer um cafezinho? Eu tenho só 5 anos E daí foi a idade que eu comecei a tomar Estou super bem E eu tenho 99 problemas Se eu tivesse morido aos 30, 99 deles teriam sido resolvidos Ai, eu vou ligar pra psicóloga É verdade E agora, como é que paga? Como assim? É, ir na máquina Paga sozinho? Paga sozinho Não tem caixa Não É, tudo pelo celular? Ah, você pega aqui no QR Code Aí você fica uma hora no celular comprando Tira o cartão na mão Pra colocar no aplicativo pra poder entrar Não tem papel É tudo pelo celular? Sim Não, vem pra casa Não, vem pra casa de fogo Ah, eu sabia que era bom trazer a barraca Oi, você vai acampar aqui? Aham, pra esperar a minha vez Nossa, mas você acha que vai demorar tanto assim? Você viu quantos quilômetros tá a fila? Quilômetros Tá vendo aquela curva ali? Que não dá na porta do banheiro Aquilo ali é mais fila Que vira pra mais fila e mais fila Olha pro palco Tá vendo ali o George te encantando? Então Tá vendo aquele palco parado tudo atrás dele? Tô Não é fã não É fila do banheiro Mano, fodeu Eu tô super apertada É, eu nem quero ir no banheiro Então por que você tá aqui? É que daqui umas 5 horas eu vou estar com vontade, né? Aí eu já vim pra fila Gente, o que eu faço agora? Sinceramente Tá vendo aquela moita ali? Celular na sala, Kira? Ô professora, não Eu tô gravando aqui Mas é de recordação Porque um dia a gente acaba a escola, né? Um dia a gente morre E aí eu quero lembrar desses momentos Pelo amor de Deus É, tem coisa aqui que no caso eu não quero lembrar não Vou até apagar Amiga, roda de novo, amiga Roda pro meu story, roda Eu não, de novo Não vai ficar natural Roda, porra Ô, amiga, o que você tá fazendo? Eu tô vomitando O quê? Eu tô gravando pra gente lembrar depois, vai Você nunca mais vai Amiga, eu tô brigando aqui com meu namorado É recordação, amiga Eu acho Não vou postar Galera, vamos tirar uma foto Quem são vocês? Eu apaguei dois vídeos E ainda tá dando memória insuficiente Ai, deve ser por causa dos outros oito mil É isso, gente Eu só não pedi o da Kira Porque eu não conheço ela Mas ela tem cara Pega o quê? Uma folha de salada? Kira, o que você vai pedir? Pede aqui junto Pode mandar descer um x-tudão Mas eu quero completo com bacon Em cima e salpica bacon Entuna esse bacon Que da última vez veio sem Lembra, gente? Vem faltando, tio Ai, meu Deus Uma barata Cadê? Aqui, Kira, corre Gente, essa barba é da rosa Matei Com licença, bela moça Tudo bem? E aí, suave? Suave Você está magnífica Obrigada, tio Demorei mó tempo pra me arrumar Eu poderia lhe condolher um brinde? Já é Agora, fi Vamos embora Nossa, mas o que que isso Tá fazendo aqui? Bom dia, grupo do Karatê Bom dia, pai policial Mãe, você tá me esperando aí na porta? Tá com o FBI? Eu tô chegando já O Rambo também tá aí Tenho aqui na minha playlist Uma música da Juliette E aí, sabendo que quem ouvir Morre de desgosto Imagina, eu coloco ela Licença, essa via é a 30 por hora Por que que o senhor tá a 33 por hora? Meu Deus, eu esqueci meu celular Eu tô sem nenhum meio de comunicação No meio do nada com uma estranha Licença, eu posso cortar caminho Pra uma estrada vazia? É um beco bem escuro Que geralmente é usado Pra fazer sequestro? Fica à vontade, moço Cara, deixa eu te falar Você não mudou nada Desde o ano passado, né? Eu não faço amigo novo Desde o ano passado Mas eu podia falar isso Em setembro Que ia ser Acho que ia ser A mesma informação, né? Eu não faço a unha Desde o ano passado Eu não como Desde o ano passado Eu não beijo Desde o dia que eu nasci Oi? Oi? Você me deve Desde o ano passado Eu não tomo banho Desde o ano passado Hoje já é dia 7 de janeiro Senhor O que é bem preocupante Na verdade, né? Ai, que nojo Amiga, vamos sair hoje? Ai, amiga Eu não quero ir não Por que não? É que eu tô de TPM Você assaltou um banco Amiga, foi a TPM Oi Oi Sabia que eu tô de TPM Bom dia Bom dia, o que é isso? É TPM? Não, o que você tá tomando É água Poxa, não dá pra furar a fila do banco Quem tá de TPM? Licença, chefe Eu posso ir embora? Por que, Kira? Você não vai acreditar O que foi? Velho, eu tô de TPM Ai, finalmente Agora me instruei Chega de ficar de TPM Ainda bem, não agotava mais você falando Atenção, vizinhança Eu estou menstruada Não me chame para os churrascos de piscina Ai, ai, ai Ai, ai, ai Galica Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Tá bom, tá bom Eu morri, morri Entreguei isso pra minha mãe Não, tudo bem Tudo bem, tudo bem Calma, cara Calma Ai, meu Deus Eu tô parada Eu tô sim Eu tô comando Essa casa é minha Agora, tá entendendo? Essa casa é minha Você pode tirar todo mundo daqui Pois é, Emilia Me esfriou do nada Eu não tava pronta Eu botei sete saias de fila Juliana, que cara é essa? Você tá sabendo de alguma coisa que eu tô sabendo? Eu sou a Hannah Montana Eu tenho um segredo Oh, 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 oh E eu não sou a melhor amiga da Hannah Montana Eu sei que parece natural Olha, é a Supergirl Mãe, mãe Ué Moça, você viu a Supergirl? Não, não, não Ah, Fih, vamos embora Olha, é ela Tá doida? A Supergirl usa cabelo solto Essa daí tem cabelo preso Kira Caraca, é você Eu reconheci pelo branco do olho Você acredita? Nossa, como você tá Quanto tempo? Mãe, eu também É minha primeira vez acampando Eu tô vestindo tão livre Pena que a gente tá na garagem de casa Vai fazer a fogueira que eu vi no Manual do Mundo A gente precisa só de um carro elétrico e cinco batatas Eu tenho Tá, só vai faltar as batatas Gente, não, é sério Eu não consigo dormir sem ar-condicionado Mas como é que você achou que ia ter ar na floresta? É, eu achei que na barraca tinha Pronto, gente, tirei a foto Vamos embora? Não, a gente vai dormir mesmo Deu cu Pode falar Não precisa ter vergonha Que eu tô com medo de dormir sozinha Por quê? Eu vendo você sabia que eu dormo sozinha Pra sair de além Ah, não Vem Ô, Kira Kira? Ah, não, Kira, você tá dormindo? Não, tava só Como é que você consegue? Ô, Kira, você viu? Ah, não Kira, de novo? Ô Kira Ô, Kira, não era pra você estar cuidando das crianças? Não, não Não, não Gente, alguém viu a Kira? Não é ela ali em cima do carro? Não, não, de novo Na última vez ela foi parar em Manaus Você não tem chance hoje, Sasuke Você tá vendo o que eu tô vendo? Naruto! Aí, pessoal Bem-vindo ao Fortnite Vocês não podem usar Jutsu nem Chakra, tá? Vocês vão precisar disso Ainda bem que é um jogo individual Ô, me empresta assim, cão? Sabia que quando você pede 5 reais emprestado Uma estrela nova nasce? Ah, é? Mano, eu tava lendo sobre isso ontem e hoje você pede Pra você ver como o universo é Olha como o universo é louco Ontem eu tava chorando que tirei zero em matemática Hoje eu cheguei na sala junto com o professor E ele foi legal comigo, quer dizer Eu perdi minha carteira, você viu? Sabia que perder a carteira Significa que você tá em boas mãos? Eu não acho, não Porque a carteira é segurada pela mão Amiga, que horas são? 14 e 14 Que foi? Amiga, pesquisa no Google 14 e 14 Qual é o arcanjo? É só um horário, amiga Eu acho que vem dinheiro por aí Ai, eu bati o cotovelo Sabia que quando a gente tropeça demais Bate demais Até o trupico tem significado Tem alguma coisa errada na nossa vida? Com licença, as minhas condolências Eu posso me utilizar da sua blusa de fio Por meio segundo Só porque você tá fazendo menos 3 graus Sabe que eu não peço sem precisar Posso usar sua blusa? Você já tá usando? É Ó, esse aqui eu tô levando lá pra casa, beleza? O Tobi também, ele tá lá no carro Tá, eu tô usando sua escova de dente, tá? Faz 7 dias eu esqueci de... Kira, você prefere a carne bem passada ou mal passada? Tanto mais, tanto mais Não, mas qual você vai querer? Qual você prefere? É assim, eu gosto bem passada Mal passada, crua Eu não quero atrapalhar Você quer refrigerante ou suco? Tanto mais, tanto mais Eu gosto dos dois Pode ser refrigerante, então? Eu... Eu não tomo refrigerante Ah, tá, então eu vou pegar o suco Não, fica tranqu... Ô, senta aí, fica de boa Nossa Eu nem sabia que tava pra ficar 7 dias sem fazer co... Tá confortável? Você não quer deitar? Tá, mas eu tô... Tô super feliz Meu Deus, tô fazendo uma briga Cadê a segurança? Opa, feito, caralho Botamos a disposição Vai que é doença Deus me livre Me vestir assim no festival E eu virei policial num curso EAD Cara, e tudo isso foi por amor à profissão Tá doida? Foi porque eu queria ver a dojaquete de perto Opa, você é o Jão Esse aqui é seu camarim, né? Ok, eu só vou precisar do seu número de telefone Pra garantir que é você mesmo Eu acho que essa menina tá passando mal Segurança, dá uma ajuda Peraí, a música acabar Opa, o que você é, do Jão? Ah, a gente tá ficando A entrada é ali naquela curva Tá vendo? Onde tá escrito saída Amiga, tira bem a aparecer no povo, assim Uma versão, tipo, tô no camarote Puta que pariu, eu sou a cantora Você fez eu parar o show pra isso? Gente, a filha da puta até falou que era emergência Mentira, é rápido, me passa o dever de matemática Você atrasou de novo? Eu sei, eu tenho que ir pro clube de teatro ainda Caraca Oi, diretora Oi, bom dia, adorei o crop O meu eu não lavo tem duas semanas Por isso que eu fiz um coque até É, o meu eu não lavo já tem três meses Tá muito frio, né? Dá pra lavar a cabela Sim, não dá No meu governo O Bolsa Netfile No meu governo Ninguém do signo de Ares poderá conviver em sociedade Crime contra a vida Te derrubar A candidata jogou essa pergunta pra mim Então eu gostaria de jogar de volta pra ela Meu bem, eu vou construir mais de 10 mil smartphones Candidata, qual a sua meta? 30 mil likes Eu me importo com o povo Hoje eu estou aqui nessa vila Pequena Simples Não é mesmo? Perguntas com a Gira Você pode não fazer isso, por favor? Desculpa Você tem dificuldade pra dormir? Não, se deixar eu durmo o dia inteiro Mas eu gosto de ver Vinícius 13 de noite É minha cara É um canal de política? Eu não conheço É, é lógico Você escuta música no banho? O que que é banho? Assistir TV no almoço É uma coisa ruim? Uma vez eu fiquei 3 dias sem almoçar Porque eu não consegui achar um vídeo bom no YouTube Ah, você tá zoando Tô falando sério E você gosta de estudar? Não, tem que falar que sim O patrocinador é um site de estudos Por favor, sim Você gosta de fazer provas? É boa sob pressão? Eu sou ótima em prova Principalmente as que são online, né? Então como você foi no Enem? Eu tirei 10 no Enem Ela é uma piadista O Enem vale mil Caramba, como essa moça é miudinha E o prato que ela tá levando Parece uma pirâmide do Egito Quem que é o monstro mitológico Vai comer toda essa comida? Ih, o prato é dela Gente, olha essa moça sarada Roupa fitness Indo pra academia segunda Merdiço Que é foco Parabéns Indo direto pro McDonald's Meu Deus O tamanho da fila Pra concorrer ao carro do shopping Da vontade de gritar Gente, armado Em 10 anos Nunca vi ninguém ganhar Oi, onde fica a cafeteria? Nesse shopping só tem essa Que tá bem atrás de você Ah, tá E aquela loja Outfitters Tá aqui Bem do nosso lado Ah, sim E onde fica o elevador? A sua direita A praça de alimentação B É onde? Você sabe? Eu tô com cara de mapa Que isso, gente Ai, desculpa Pensei em vovada Pensei em vovada Desculpa Não falar com teu gerente Que absurdo é esse? Do nada Não, olha Tem uma coisa no segundo piso Que você vai amar Te fala o endereço certinho Ah, me fala aí então Tem uma ótica Menina, uns óculos de graça Oi, moça Travou? Tá pensando aí? Ah, é A praça É no terceiro piso A direita Obrigada, hein Bem, obrigada Boa noite Tá procurando alguma coisa Em específico? Você teria um livro chamado Como fazer amigos na era digital? Eu vou verificar Tem mais alguma coisa Que você queira ver? Eu já pesquiso tudo Ai, sim, por favor Pare de se odiar Como encontrar o seu pai Achei que eu tinha depressão Até que eu pintei o cabelo E aí passou Não sei o que fazer E o Givi da turma da Mônica Por favor Aí, tá tudo bem Ué, tá sim Por quê? Licença, desculpa Você teria um livro chamado Herpes genital Tratamentos caseiros imediatos? Não Olha, o mais próximo Que eu tenho um desse Que você quer É Você precisa de um médico E pra você, ó Você precisa de um psicólogo Ô, Mari Você sabia que a gente tinha Jardim na Nice House? É Bom Vou mandar pra cá Não tem como mandar Que mundo é esse? Tão cruel que a gente vir Ó Ouça os darões Parou Caraca Você tá me gravando pro TikTok? Uhum Que bom que o TikTok não parou Senão Eu não ia ter o que fazer Linho da Páscoa Que cor ele trem Pode ter a cor que você quiser A gente personaliza Só que aí vai ficar mais caro, né? 16,90 Então aí eu tranquei a faculdade Meus pais coelho Ficou desvastado Quando eu falei pra minha mãe Que eu ia vender meus ovos na praia Ela Coelho, por que que seu olho Tá todo vermelho? Isso aí é Tem que ver isso aí Os pronomes é Cu Ele Eu parei de vender ovo de Páscoa Tô vendendo o curso Agora dá muito magia Também abri um podcast Chama Pó de Coelho A gente cheira pó e conversa Essa professora é muito chata Olha aqui Ela até se fechou de papai Não é pra ver se dava ponto Pro nosso grupo Ô, ô, Kira Que que você vai fazer na Páscoa? Sei lá, na Páscoa eu decido Mas já é essa semana O que? A Páscoa? Não Sim Que dia é a Páscoa? 9 de abril Gente, como assim? Já é Páscoa de novo Daqui a pouco eu vou piscar A gente já vai chegar no Natal E aí, gente, bora? Que dia é hoje? Mãe Eu tô apaixonada Aham Pelo Centro Universitário Fã Aham Desde que eu vi os vídeos e as fotos Eu não consigo parar de me imaginar lá dentro Nos estúdios deles Fazendo faculdade de ensino E eu sei o que você vai dizer Mas em medicina Sim, lá tem um hospital simulado Entendeu? Lá tem tudo Mas eu não me imagino dentro De um hospital Deu pra entender? Eu não gosto de sangue Você sabe? Eu não gostei de sangue E eu sei Filha, eu deixo você fazer O seu curso de cinema Tá bom? Fica tranquila Fica em paz Do jeito que você falou Eu tenho certeza Que seu futuro vai ser Extraordinário Se você tem esse amor E se o Centro Universitário Fã Tem tudo isso Que vai te levar ao estrelato Eu acredito em você Então Eu vou pra Fã Sim, você vai pra Fã Mas antes você vai Lavar a louça Ai, ai, ai Nessa cólica eu não passo Toma remédio Você acha que eu já não fiz isso? Toma um mais forte Verdade Você tem morfina? Não E duas pedrinhas de crack Kira, o que você está fazendo? Eu estou tentando segurar o espirro É porque qualquer movimento bruxo É capaz de fazer um es... Não Quem quer ir pra piscina Quem quer ir pra praia Vamos abrir um buraco no chão Aqui agora Cheio de ar E entrar Nossa, eu estou sentindo Voltou Ei, menstruação Tá achando que é Jesus Cristo Pra morrer e voltar 3 dias depois? Quando caminha na nota da redação Eu pego bolsa de intercambista Entendeu? Que é bolsa de quem não sabe falar português Quando com essa nota Eu passo em psicologia Como paciente Faculdade de quê? Que eu quero fazer? Não, faculdade Não tem escolher esse negócio Escolher curso Não É faculdade que eu quero fazer Mano, o Enem não é tudo Disse eu Depois de mal no Enem Uma nota não me define Disse eu Depois de muito mal Se a nota fosse boa Me definia Eu não quero, obrigada Tem certeza? Eu já falei que não, não falei? Nossa Gente, desculpa Sério, desculpa Não sei o que deu em mim Não, não Todas Meu ombro Sobe e desce Bom dia Não enche o saco Eu só queria te ajudar Então faz você Eu não consigo superar Amiga, o que aconteceu? Eu tava escovando o dente de manhã Aí eu botei a pasta assim E ela caiu na pia Ué, amiga Você não tá de TPM, não? Ai, minha amiga É verdade Eu tô de TPM Certeza É, isso explica a alteração de humor Que alteração de humor? Socorro Ai, meu Deus Um alienígena te abiguziu Não Eu tô de TPM De 37 dias Meu cabelo tá seco Eu tô puta da cara E isso me deixa triste Eu não aguento mais Que legal Tô tendo audição Pra The Walking Dead Ô, Kira Amanhã você vai querer ir lá Eu renasci, irmãs Eu estou de volta Finalmente Ninguém aguentava mais Você estressada É mó chata Ah, mas eu matou A avó tava viva no Covid Ela é muito velha Pelo menos eu não vivi Na época da pandemia Da inteligência artificial Quanto é que é 2 mais 2? Hum, peraí Alexa, quanto é que é 2 mais 2? É 4 Próxima paciente da geriatria Senhora Ana Ana Conda Grande Ana Conda Grande Na minha época Chá Revelação Ainda era permitido Ah, ainda bem que eu não sou da sua época, vó Imagina Falar o sexo de alguém Antes da pessoa poder decidir Você nunca vai saber Como era especial E num chá revelação Sério? O que que tinha de especial? O que que era legal? Não é óbvio Ai, saber se é menino ou menina A comida A comida Aqui, filha Tira pra mim Uma foto bem asterica Tira Mas o que que é isso, vó? A estética é a cor? Ô, vó, eu não tô conseguindo clicar não Como é que funciona isso aqui? É só apertar no botão do meio Ah, tem que apertar Ah, nossa Hoje em dia é muito melhor Isso aqui é meio acaico, né? Que vocês não sabem Mas em dezembro de 2023 O mundo acabou E a gente vive hoje Numa simulação Controlada pelo RobinGamer66 E nós estamos dentro do The Sims Meu Deus, vó Que que é The Sims? Oi, é aniversário da Juliette 94 anos Vou ver quando seu Deus ela tá Ô, vó, mas quem que é a Juliette? 1 bilhão, 300 milhões 552 mil Meu Deus, vó Não sei nem esse número Tá decaindo Na minha época ela ganhava uns 10 milhões por mês Vó, tipo, como? A vó é idosa, velha Velha faz isso? Velha faz isso? Mãe, a vó tá com problema Aula online, meu Deus Que horas são? Todo dia Calma, vó, calma Você não tem mais aula online Você não tá atrasado Relaxa Tudo bem Nossa, filha Meu Deus Isso aqui é trauma Trauma da adolescência Culpa da escola Não queria dizer nada Estudar bastante Pra sair do Brasil Não é ser o futuro do Brasil? Não É sair do Brasil Ah, bom Classe, são 9 da manhã Acabaram de chegar 10 marmitas Com o entregador Quem foram os 10? Fui eu, professora Se você quiser ir, fica à vontade Mas, é, tipo, vai ter lanches? É um enterro, cara Mano, eu tô pra desmaiar de fome Mano, tu comeu a minha comida à toa Tu beijou 10 marmitas Acho que eu devia ser uma nutricionista Desculpa, demora Já nasceu Tá nascendo o bebê O Enzo tá vindo Eu trouxe lanches Esse bebê vai nascer morrendo de fome Eu trouxe pra ele Mas eu vou abrir esse já E eu vou fazer 15 semana que vem Cara, quanto tempo eu não vou numa festa de 15? Vai ter lanches Acabou tudo E eu tô com uma vontade de doce Uma vontade de bis Hum, você quer um pedaço do meu bis? Ah, se você quiser me dar um pedaço Eu nem... Porra! Gente, as casas não tem portão Nenhuma casa tem portão Olha isso Nossa, se fosse no Brasil Gente, eu acho que eu tô vendo uma miragem Vocês estão vendo aquilo? É um caixa eletrônico Mas é só ele Um caixa eletrônico parado aqui No meio do centro, sem nada Não tá Gente, será que já explodiram? Não é possível Não é possível Ai, se fosse no Brasil Ixi, o pessoal da outra mesa esqueceu o dinheiro Olha ali, vamos avisar Não, aqui é assim mesmo Eles pagam com o dinheiro e deixam em cima da mesa E tal Quê? 30 minutos em cima da mesa Até o garçom pegar Ai, gente Se fosse no Brasil Ei, licença Você tem razão Eu fui no Brasil e era muito perigoso Eu não gostei nada do Brasil Passei medo, sabe? Você tem total razão Ai, meu filho Óbvio que você ia ficar com medo do Brasil Você ia viver aqui Todo leite com pera Você é leite com pera, meu filho Pra gente no Brasil Sabe o que você é? Created by grandma O Brasil tem o quê? Praia linda, não? A gente, sabe o que a gente tem? Foi um Amazonas Mas o Brasil faz ótimo Eu não aguento mais A vida é tão rinhosa Que isso, Kira? Tá de TPM? Eu não tô de TPM, cara Eu não posso nem ficar puta Eu posso ter uma crise E faz minha vida Desculpa Eu falei que era TPM Sousa aqui, SIGMA Eu realmente fiquei sem palavras, sabe? Eu não sabia mais o que dizer Eu não sabia como conversar uma conversa Foi tão ruim Morri Amiga, você tá prestando atenção? Tô, amiga Tô, morri Tipo, ai, morri Não acredito nisso Tá, enfim E aí, é isso E eu preciso de uma ajuda Eu preciso de uma ajuda Eu preciso de você no seu Eu acho Pera aí, só um minuto Eu acho que Tipo, pera aí Rapidinho Aqui Eu acho que você tem que ouvir a outra pessoa, né? Você tem que pensar como se você fosse ele, né? E aí sim, dá a resposta Porque Ai, pera aí Que deu a atualização do software bem agora Você pode ser tudo o que quiser Me trocando? Será que você colocou uma câmera escondida no banheiro? Só pra postar um vídeo de eu fazendo cocô? Eu fiquei com ele na casa do Pedrinho Meu Deus Amiga, fala baixo Vai que minha mãe escuta Sua mãe tá trabalhando E 50 samambaia? Fui eu mesma Não é mais fácil no psicólogo, senhor? É isso aí Acho que sou só eu hoje De novo Cheguei Ótimo Pera aí, tristeza A gente tá entrando de férias? Isso significa que... Quem é você? Prazer Eu sou a Cris existencial Essa é a melhor comida que eu já vi no programa Parabéns pra você Pra sua família Pra toda a sua história Você é uma guerreira Parabéns Pra mim passou um pouco do ponto Faltou sal Não, mas é que é uma sobremesa Nessa daí não vai sal Mas tá ótimo Apresentação linda Parabéns Esse é um pedaço de cocô? Você veio me servir um pedaço de bosta Tá bom Deixa eu ver Hum Hum Essa é a pior coisa que eu já comi na vida A segunda pior Que eu já comi tua mãe Pode voltar lá Tá uma bosta Nossa Eu não sei nem como é que você conseguiu fazer isso Caraca Foi muito diferente do que eu pensava E tá um corte bem cortado mesmo Cortado Tá bem cortado Esse tom eu acho que ele nem existe Você inventou esse tom Eu super usaria esse cabelo Pra ir tipo no esgoto Num lugar que tem bastante gente Eu realmente Eu iria botar uma touca Pra não Não impressionar todo mundo Senão vai virar um caos Todo mundo vai querer tirar foto pra saber Como é que eu fiz isso Tá uma bosta Qual que é a sua marca de chinelo preferida É que a minha mãe ela vende chinelo E a preferida dela é a Ivaiana Achei que era um bom assunto É que ela fala disso Mocó Meu avô morreu de chinelo Ué Voltou querida Ah Eu fiquei com preguiça de Iva Na minha época Ah não Eu fiquei três anos Sem sair de casa Eu sei Iva Você pode sair e voltar agora Pra aquele rolê Vó Ninguém fala mais assim Não Porque era essa E os namorados Como é que tá Não faz a carinha Ah avó Pelo amor de Deus E eu aprendi dessa família Bolsonaro Você pode me explicar melhor Vem cá minha filha Eu vou te mostrar o cara muito sábio da minha época Felipe Neto Põe o Youtube Mas ninguém usa isso mais Não Felipe de Parkinson Ô galera O bullying de vocês é foda Não é que Peter Parkinson Roubaram o bagulho de fazer teia Puta que pariu Eu sabia que eu não podia deixar mostrando Eu descobri que com grandes poderes Vem grandes impostos Pera eu preciso desse carro agora Como assim o carro do homem de ferro quebrou no buraco Manda um jato Como assim roubaram o jato Do que é feito o seu novo traje? Eu não sei Eu comprei na Renner O Tony se foi na última missão do Rio de Janeiro Quem matou ele? A gente não sabe Foi bola perdida Ele é tão tentando Ô minha aranha Ô minha aranha Tira uma foto comigo Claro, claro Valeu Fica 30 Você tá cobrando pra tirar foto? É que essa crise tá complicada, né? As ruas estão horripilantes, Brian Hoje nós vamos pedir muitos e muitos doces Nessa noite assustadora de Halloween O meu feriado preferido do ano É Halloween Tá, é Halloween Halloween E comemora o quê? É o dia das bruxas Dia da tua mãe Coloca o capuz Ó, eu tô de vampiro, entendeu? E tem que ser uma coisa que dá medo Eu já sei do que eu... Eu vou ir de dois caras numa moto, por exemplo Halloween é difícil, né? Mas pelo menos é feriado Não é feriado não, doida Vai pra porra? Oxi Me fez comprar fantasia por coisa que nem tem feriado? Mas é divertido Achei que você ia gostar Ah, pra porra! Vamos lá, criançada, com a tia O humano diz que tem sete amigos de verdade É mentira do humano Ele nem tem amizades A dona humana subiu pela escada Veio a artrose e a derrubou O humano não lava o pé Não lava pra não gastar água A humaninha tá na cozinha Fazendo brigadeiro pro Sugar Daddy Poti, poti, bota veneno Pernas de pão Sugar Daddy passou mal Gente, agora que eu percebi Música infantil não faz sentido nenhum Você tem a praça? Quê? Aquele negócio que põe... Negócio? Sabe? Absorvente! Meu Deus, fala baixo aqui Eu não tenho isso não Eu não tenho isso não Gente, eu não tenho Eu tô red, ok? Não fale comigo que eu estou menstruando Eu esqueci a senha do cartão É que eu tô naqueles dias Aí quando eu tô naqueles dias Eu fico mais esquecida É o mesmo normal Professor, só um minuto Você me empresta... Me empresta não, né? Me dá quem emprestar vai ser mãe Não, gente Me dá um absorvente com aba Aqueles bem grandes mesmo Que aqui, ó Cachoeira do Iguaçu Deus me castigou, hein? Amiga, do grande eu não tenho Tem não? Então interno, interno eu não uso Não gosto Não sei o que eu pedi Só pra falar Interno é foda, né? Ai, meu Deus Como é foda Esse vídeo vai com certeza Pro quebra tabu De nada Quanto é que ficou, moça? Esse aqui é 5 reais Tá aqui, ó 5 dentes de leite, tá? Certinho Essa noite você coloca Debaixo do travesseiro Vai até lá Vocês estão falsificando Dente de leite Isso não é crime Ano passado a gente fez 30 mil reais Só em dente, tá ligado? Ai, meu Deus Você vai querer participar Do esquema ou não? Eu vou O que eu tenho que fazer primeiro? Esse deu 12,90 no crédito? Eu quero de graça Você não pode fazer de graça? Olha, mãe Eu não paro de graça Mocinha, licença Você pode... Vem cá Você tá falando com a minha filha? Você chamou ela de mocinha? Pode fazer o que, hein? Eu peço as coisas pra minha filha Você não pede nada Tá entendendo? Meu presente de Deus Me adivina Você não fala assim com ela Tá entendendo? Ah, então tá Então você pode pedir pra tua filha Despendurar do ventilador Não é nem que eu ligo Se ela cair e machucar É que ela já tá 15 minutos ali girando, né? Já tá me dando vertigo Olha, mãe O que eu faço com essa xícara Edição especial Que custa 1.200 reais Quebrou tudo Aqui Faz 2.300 na aproximação Pediu 100 Ah, então tenta mil na aproximação Pra gente ver se vai o valor Pediu senha de novo Ah, então vai passando de 100 em 100 Que aí eu acho que a aproximação funciona Você não sabe a senha do cartão? Eu não Achei ele agora ali na rua Não sei a senha, não É de alguma Cristiane Ah, bom dia, bem-vinda Ah, cuidar da tua vida Vim comprar cartolina E ficar recebendo bom dia Ai, nossa Solta o meu tabelo Eu só falei que a sacola custa 10 centavos 10 centavos, 10 centavos São descaso, tu gente Não pule esse anúncio Não pule esse anúncio Pule Cumpre agora o meu curso Hoje eu vim te oferecer o meu curso Sobre como fazer curso Cumpre já o meu livro Sobre como escrever livro Se eu vou ser uma dessas pessoas Que ainda acha que abdômen Correr uma hora por dia Não vai te fazer perder peso Soca my dick You've heard that before But you don't know what it means Download the app I'm gonna have food E turma, a segunda lei Que ira onde você vai? Ué, tô indo no banheiro Tem que pedir pra ir no banheiro A gente não vive num país livre Cara, a gente pode estar vivendo Numa simulação Tipo assim Nada disso é real Então foda-se Eu odeio os seres humanos Tipo assim Eu acho que eu nunca vou me encaixar Nunca vou achar alguém que pense igual eu O que eu vou fazer naquela festa? Vou ficar lá andando e vendo pessoas? Eu prefiro ficar sozinha Ah, o Ricardo vai Ah, então eu acho que eu vou Por favor Vai, vamos trabalhar Acabou todos os casais já Foi chamando de Camila Acabei agora Salva só o finalzinho dezembro Faz uma coisa Tudo eu? Não Você quer ir num psicólogo? Num coach? Eu te levo? Mas que bom é essa Tá, eu vou Sério? Não Pronto, eu já vou aplicar a vacina Oi, como assim a vacina? Você não sabe o pronome dessa vacina? Você não sabe? É, me vi cinco aí pra viagem Não, não pode levar Como assim? Você me conhece? Não Sabe o que é meu pai? Só ergue mais a manga, por favor Não É Tá bom Muito bem Ótimo, ótimo E aí, meninas Eu já permiti agora É da vacina Não, é de graça É de graça É de graça? E tem gente que não tá com lá? Aff, Maria Eu odeio esse Brasil E você tá no oitavo ano, é isso? Vovó, vovó Você viu? Eu pulei do balanço Eu vi toda maluquinha você Que senhora era épica Tik Tok Que isso? Foi o início da minha carreira E você virou o que? Desempregada Você vai sair? Hoje é segunda-feira E daí? Que que é isso na tua cabeça, menina? É uma tiara, vovó Você não gostou? Deus, eu achei que era uma máscara Mas não tem nada a ver Que isso? Sua gatinha sabe o espacinho antigo Meu Deus, senhora Desculpa Eu não sabia que você era Eu tô jovem As minhas articulações Tão funcionando Com uma beleza Vem cá, meu menino Você tem uma carinha familiar De quem que você é filho? Normal É que meu pai é famoso Ele tá ali, ó O Isaac do Vine, sabe? Vó, eu odeio ir pra escola Júlia Eu queria muito ter vivido na sua época Só ter aula não é AD Retira o que disse Mãe, eu tô com medo da avó Eu construí uma cidade inteira do zero No meu tempo da pandemia Eu e a Amanda Como assim, vó? Tipo, desenho de arquitetura? Eu posso ver? Eu ainda devo ter meu mapa do Minecraft Se quiser ver Depois dos alienígenas pequenas Eu tive que recolonizar o planeta Com o Tom Roland É verdade Não escuta tua avó não Que ela aumenta a história Não tô aumentando não É verdade Vó, você sabia que por causa dos jovens Da sua época Hoje em dia o aquecimento global É 30% menos pior? Ai, você tá emocionada, vó? É muito gratificante Saber que eu fiz parte Dessa juventude Eu assinei todas as petições do Instagram Ô, vó Pra que isso fosse possível Eu acho que não é isso que fez O aquecimento global Você me deixa ter o meu momento gratilúcio Ai Sua coluna de novo, vó Já sei Alguém vai ser cancelado E vai ser da televisão, hein Porque conta da esquerdinha aqui, ó É artista Alô Kira, eu consegui Eu roubei a prova do professor Colher essa resposta Quê? Kira, já vou voltar Já, mãe Sua mãe tá aí? Aham Oi, tia Tia, você tá aí? Oi, Ju Tia, eu fiz brigadeiro Mandei entregar no seu serviço Ai, que fofa Quando é que a gente vai sair de novo? Vocês saíram juntas? Sim, a Ju me levou numa cafeteria Pagou E depois a gente foi na biblioteca Jujuba, me manda no zap Que a gente marca Eu mando sim, Cricri Tá bom Viu, Kira? Você tem que ser mais igual a Jujuba E se rodear de gente igual a ela Viu? Boa influência Menina boa Beijo Onde é que não estava mesmo? Ah, é Então, eu roubei a prova do professor Mãe, o chefe quer que eu vou de sábado Fala que você não deixa Pera aí Fala com a minha mãe Fala com a minha mãe Meu marido me traiu E a gente tem um filho pra cuidar Acho que eu vou pintar o cabelo que passa Bom, senhor juiz Acho que ficou claro Que ele é talarico Vamos ter que raspar a canela dele Uno Quer dizer Truco É que KJ Qual desses dois na época é mais forte? Você tem carta? Tenho, tenho aqui Eu guardei aqui Você mandou guardar Não, a carta Carta, tipo Carta boa Tu piscou pra mim? Nossa, mano Você não viu meu sinal Que sinal? Eu mexi a orelha Você não pode criar um sinal do nada, né? Truco Ai, tá Tchau 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 Bom dia Bom dia Tem chá de cu e bala de bosta Meu Deus, mas que falta de educação Eu tô sendo realista, senhor O chá tem gosto de cu e a bala Deixa eu adivinhar Tem gosto de bosta Ladies and gentlemen O meu TikTok é Kira Riff Quem puder me seguir Quem não puder, eu vou pegar o celular que está no modo avião E jogar pela janela, né? Que você está no modo avião, ele voa Vamos testar? Gente, é normal esse tremor, ok? Nossa, ainda bem Então, vamos rezar um pai nosso Moça, como assim rezar um pai nosso, moça? Que se todo mundo rezar, Deus vai ouvir Ai, eu gosto porque a gente está bem perto do céu, né? Ai, eu adoro nossa profissão Olha ali, passando a janela Descanso em paz O que que foi? É um direction Que morreu, né? Só porque eu era directioner Essa pedra nem tem grau Nossa, que cheiro de churrasco Nossa, aqui tá cheirando frango defumado Ô, gente Quem decifrar o sabor dessa pizza Leva ela Desafio aceito Tudo numa boa É salgado, mas é doce Temperos colhidos no sul da França Produzidos com muita classe Vocês pediram nova pizza de frango com barbecue da Domino's? Como é que você sabe? Gente, esse cheiro é inconfundível E a definição do sabor é Inresistível E indescritível A pizza é sua Como assim? Minha definição foi perfeita Bora fazer academia? Vamos, vamos Segunda? Segunda Segunda E se a gente fosse pra praia de carro? A gente não tem carro Troca, verdade De avião? A gente não tem dinheiro A gente se pendura na asa Vamos, vamos E se a gente pegasse 100 mil reais com um idiota Desse 10 mil reais com uma pessoa Matar ele E a gente ficasse com o resto do dinheiro 90 mil Mano, que ideia idiota Vamos fazer Segunda? Segunda, segunda Beleza Eu consegui Peraí, eu nem queria fazer isso Você sou eu Sai, sai, sai Sou eu, sou você Eu vim te avisar Que dia 7 de maio Você vai morrer Por que que eu não mudei nada? Se eu morri Por que que você tá aqui? Como? Eu vim dar parabéns pelo milhão Ah, você usou uma viagem no tempo Obrigada Na minha época Eu não ganhei um milhão Estou em uma viagem no tempo Eu ganhei 15 milhões De dívida Black Friday Comprando uma roupa do Mercado Livre Vai querer esse meu sim Que? Sim? Comprei Ele tá perdendo muito sangue O que que a gente faz? Beijo Eu vou comprar Ajuda no Mercado Livre Amiga Por que você comprou um robô Que você tem de roupa? Não é óbvio? Porque tava em promoção Eles gostam do Bruno de Luca Por que? Você vai comprar ele no Mercado Livre? Você quer? Tá óbvio que não Vai ter uma live Dia 10, tá? Eu vou estar lá comentando Amiga Ainda bem que você não vai estar no presencial Porque você é muito viciada Você faz umas coisas doidas Exatamente Você troca toda a sua família Pelo Bruno de Luca Sim! Vai, chega de zoeira Ela não tá ouvindo mesmo Pessoal Eu tô deixando pra ouvir sim Que horas que eu posso levar ele pra casa? Não, você não sabe Espera Você não sabe Não Ou Sério Pera Você não sabe Um roteiro esdrúxulo Sabe? Eu só vi até a 9ª temporada Porque The Vampire Diaries Série Não sou muito de série não Eu vejo uma das minhas irmãs Uma tal de Ladybug Senhor Gente, eu comecei a ver a T-Banks E é muito bom E eu também comecei a ver aquela Hot Gatimada Mano, eu tô amando Pretty Little Liars Tipo assim Eu vejo tudo em inglês Sem legenda Me empresta a senha do Netflix É a blusa que ela usou na série Essa é a cor de cabelo Que ela usa na série Esse olho Aqui Eu fiz uma tatuagem por dentro Que é igualzinha a tatuagem Que eu não tenho na série De que série que você tá falando mesmo? Moranguinho Do céu, tem pão Eu não quero descobrir Não Ou foi mal Foi mal Estão pedindo 50 mil? Sério? Gente Acho que eu vou virar o seu postrador Você sabe que eles não vão pagar, né? Se eles pagarem metade Vocês vão enviar só meu dedo Ninguém caiu, né? Legal Eu não costumo me abrir muito com as pessoas Mas eu realmente fico com a cara de vocês Então eu nasci cesárea Meu irmão foi normal Minha vida começou meio conturbada E aí, cara Nesse encontro Quem tirou a fita da boca dessa porra? Que bocas de sandália estourada Alguém fecha a boca dessa guri Ela não cala a boca Tá? Eu sinto o que ela tá dizendo, sabe? É parecido com o que eu passei uma época E eu pensava Faz sentido? Entendeu? Será que vale a pena? Foi quando eu parei pra refletir Soltei Estava na minha mão Soltei tudo E saí Só consigo imaginar como minha mãe tava Que paz Que silêncio, Deus Obrigado Muito obrigado Parece que eu tô esquecendo alguma coisa O feijão tá no fogo Olá, tudo bem? Você é a? Kívia Ok, Vívia Vamos começar É Kívia Ai, desculpa Lívia Desculpa É Kívia Com K Kívia Kívia? Nossa, que diferente O que é que significa? Ai, significa que eu sofri bullying, né? Minha infância inteira Boa noite Qual que é o nome? Ai, vou pegar o RG Não precisa não Pode só me falar o nome Não, mas é melhor Você já vê direto Não, só fala o nome de Abel Olha na lista Eu pego o RG Não precisa Qual que é o nome? Bom, meu nome é Nayagra Mayara? Mayara? Nayagra Nayara? Nayagra Gra? Nayagra Olha, tem duas Nayagra Outra já entrou Tem mais de uma Nayagra? Tem Meu Deus, que emoção Eu preciso conversar com ela Nayagra Qual seria o nome do cadastro? É Kendrick Teria um sobrenome? Que é mais fácil aqui pra mim achar Cara, é Tchekovirovski Saúde Tá, teria um nome do meio? Sim, é Rô Rô, ótimo Do Perfeito Virotiniscs Alô? Esse kit de Vitae é muito bom É perfeito Eu nunca mais usei cronograma pronto da internet, sabe? Uma pena que você vai ter que deixar aqui Pois é, dentro do avião só pode levar até 100ml 100ml? Não dá nem pra uma parte de ideia Toma O que vocês fazem com as coisas que ficam aí? A gente pega pra gente A gente joga fora Tudo fora Tudo fora a gente joga, né? Aham Esse aqui na mochila também é seu? É meu sim Mas esse daí ele tem 100ml Você não tá vendo? Tem 100ml certinho esse daí É, mas ele é muito concentrado, né? Eu vou ter que jogar fora No lixo lá da minha casa Amiga, o que você tá fazendo? Eu tô fazendo banho de sal grosso Quero eliminar minhas energias negativas Amiga Meu medo Apesante de um pouco mais de sal Saia Tentando tirar a cobra de você, amiga É aqui que encomendaram o exercício? Põe sim, pode entrar Será que será possível? Eu quis vir ver com os meus próprios olhos Mano, não é possível Pois é, mas acho que a prova de hoje vai estar de boa Que prova? A de geografia Ah não, velho, vou me matar Que isso, calma Caralho, não vai se fuder, velho Eu te odeio Mas você tava rindo Por que você faz isso comigo? Vai reto Aí depois você vira aquela esquina Gente, ela se mexe mais do que fala tudo danado Chegou Eu sei Mano, você é sem som Ai Ai Que isso Mano, cinema é a minha cara Todo mundo vai ficar com inveja Que a minha lição de casa Vai ser assistir um filme Veterinária Veterinária é a minha cara Mas será que eu gosto de enfiar termômetro em cu de cachorro? Como é que eu não pensei nisso antes? Isso é a minha cara A Anitta Gente, eu quero ser a Anitta O que é que faculdade que a Anitta fez? Olha, faculdade que me querer Eu quero também Se ela me quiser, eu quero Eu seria uma ótima cientista Eu tenho um amor tão grande pela série do Flash E aí, Kira, decidiu o curso? Decidi, decidi Vai fazer o que? Eu vou fazer administração Acho que vai ser bom, sabe? Eu vou ficar duas semanas em casa Eu vou poder arrumar o meu quarto Descansar um pouco mesmo do dia a dia Então eu tô de boa, tô feliz Já pensei em várias coisas legais pra eu fazer em casa Eu fiz amizade com meu irmão Eu abri a lâmpada do teto pra limpar Dentro É bem sujo ali, eu não sabia Quando eu não tenho nada pra fazer, eu me maquio Eu me maquio umas três vezes Por dia Eu sei que é pra um bem maior Então eu coloco minha cabeça no lugar E eu acho que daqui três meses tudo volta ao normal Eu odeio minha família Meu estilo musical e humor é baseado no TikTok Eu já acostumei com aula online Eu acho que eu não sou hétero Ele sua? Ele soa Não sei É um verbo que eu não sei Pelo menos eu tô viva Começou a energia nova Vida nova, entendeu? O sentido da vida é pra frente E eu tô aqui Tô pronta pra evoluir O sentido da vida não existe O sentido da vida é tomar café Alguém cancela 2022? Você é mãe dela? Moça, Deus me livre Me defina Ela é minha irmã Ok, me desculpa Então ela é sua irmã mais nova Moça, eu sou a mais nova Que faculdade você tá fazendo? Eu tô na escola Ah, você tá no terceiro colegial então Eu tô no maternal 2 Ah, não Você tá brincando, né? É brincadeira É brincadeira Na verdade eu tô do quinto ano Oi, licença O preferencial pra idoso é ali do lado, tá? Ah, não, gente Só que ele já virou palhaçada Tia, já tá todo mundo aqui Cadê você? Eu tô há três horas Tentando chegar na pia do banheiro Mas toda hora Nossa, velho Eu vou tá escovando o dente nessa hora Não vai dar Sai Oi, o que que é? Vamos sair amanhã O quê? Hã? Só um minuto Não tem nem celular aí É só uma capinha Amanhã A minha avó morreu, né? Amanhã Não dá Vou ter que ajudar minha mãe Na cirurgia Como assim? Do que que você tá falando? Não, eu sou cirurgiã Virei cirurgiã esses dias Não vai dar pra sair Eu já vou tá fora de casa Nessa hora Eu vou pedir meu namorado em namoro Tô fazendo um curso Pra aprender a embaralhar carta No sábado à noite Admite Não é isso Você não quer sair com a gente O que que é mais legal Do que ver seus amigos de infância? Já é nova temporada de Flash Olha, filha Ela parece breve Derrubou o risco dela É pelo que eu creio Você é muito coitado Sua prega Vou bom A década de pica Nossa, mas que coisa Eu sou super impossível Por que você não faz bullying comigo? Você é bonita agora Porque eu não sou assim Gente, vocês não sabem o que esse infeliz pensou Ah, é que você não viu ela correndo hoje de manhã Eu falei Minha filha, não dá Se a sua perna não parar Eu paro Gente, eu acho que eu ganhei Galinha em pó Quê? Ai, mas tem certeza Eu tenho certeza Ai, gente Que vergonha Mandar o pessoal ter que digerir isso Cérebro, manda ela parar de comer Que humilhação Ai, tá Eu não devia ter comido esse meu de 3 horas da manhã Aproveita e já manda ela voltar pra dieta Porque da próxima vez eu vou parar mesmo Eu tô sedentária, né Voltar pra dieta Cérebro, você deixou ela triste Se ela estiver triste, eu não consigo trabalhar Ai, ela também não consigo trabalhar assim, não Ai, filho Vontade de chocolate que me deu Gente, que trânsito Olha a conta da Netflix, tô vendendo Já tá chegando? Tá sim, tá sim Ó, agora faltou só 2 horas e meia Tá certo, hein É, eu tô conhecendo São Paulo É igualzinho o povo falava Prédio e rua, prédio e rua Carro, carro, rua Cocô Prontinho, chegamos Gente, tá fechado Fechava às 4 Eu acredito Ai, a gente devia ter saído mais cedo, né Que a gente saiu 9 da manhã Não ia dar tempo mesmo Vamos voltar então, moço Vamos no Jardim Florido Vamos, vamos sim Ó, tá dando aqui que a gente chega lá umas 5 da manhã Pode ser? Moço Uhum Tem shopping aqui? Shopping? Shopping tem Tem 1 a 2 minutos daqui 1 a 3 minutos 1 a 5 minutos 1 atravessando a rua 1 ali Guitarrista, baixista, tecladista Você é o que mesmo? Ah, eu vou ser o fã, né Toda banda precisa ter o primeiro fã É, faz sentido Eu quero participar também Juliana, desculpa, mas já encheu A banda já tem 39 integrantes Vocês preferem que o nosso primeiro show ao vivo seja no Rock in Rio ou no Detail? Gente, gente, eu fiz uma letra Olha só Eu peço respeito com a minha família Com a minha Maria Com a minha Virgínia Que que vocês acham? Kira, pelo amor de Deus Isso tá muito bom, tá no nível profissional, a gente vai arraso Não dá, tá muito quente Hoje na escola eles tiveram que ligar um ventilador pro ventilador Que calor é esse? Gente, hoje tem um sol pra cada um Não, a Larissa não tá atendendo É porque onde ela tá dormindo não pega sinal Ah, onde é? Dentro da geladeira Miga, meu cacto morreu Como? Pegou fogo João de Barro virou jão de lama Não, melhor no parque de noite Eles estavam cobrando pra ficar na sombra Ô, Kira, você viu que chegou uma onda de calor no Brasil? Sério, menina? Uhum Quando é que vai passar aqui essa onda de calor? O meu cliente tem razão O meu também tem razão Mas eu falei primeiro Ai, meu Tá na lei Quem fala primeiro ganha Você tá demitida Vou contar pra sua mãe que você não tá deixando eu trabalhar Ah, não, tá recontratada Você me traiu Quando eu beijei ele eu tava de figas Não tava valendo Ai, porque você não disse antes Eu acho que eu tô gravando Ah, é mesmo? Então grava aqui o meu traseiro Jackson, deixa eu ver se eu tô bonita Não Jackson, me devolveu Eu acampar hoje nessa floresta A gente tinha 27 opções de floresta Mas a gente quis essa aqui Tem uma lenda E tem uns demônios ou algo assim Eu não acredito nessas coisas Estranhamente tá um dia muito cinza aí Nós estávamos nadando nus até agora Não conta isso Que não faz sentido nenhum Eu juro Eu vi alguma coisa Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Como foi na gravação Droga, não dá pra ver direito Estamos em 2022 E a gente usa uma câmera totalmente fodida Sem sinal Caramba Jackson A gasolina do carro acabou Caramba Ai, amiga, eu tô com medo E eu pergunto, ó Tem alguém aqui? Qual o seu nome? Paula Paula É Jana Kira Essas coisas não funcionam, velho Você não precisa ter medo É óbvio que eu vou estar mexendo É sério, Kira Eu não vou cair duas vezes Eu não tô fazendo isso Não? Você tá fazendo isso? Não Gente, um dia que é esse interruptor Será que eu vou estar aqui? Não Hoje eu voto em mim Porque ninguém aqui merece pro Paredão Essa família linda Hoje Meu voto é nulo O Brasil tá vendo Que eu tenho um bom coração Hoje eu voto No meu melhor amigo Que traiu a esposa 16 vezes Ih, peraí Eu vou ser processada Hoje eu voto No Tadeu Você tá mais atrapalhando Do que ajudando, cara Ah, vou votar em você Porque ninguém votou em você Eu achei que você ficou triste Ninguém escolheu você Qual o seu problema? O que é? Ah, não vou esquecer O que é? Ai, eu adianta Daqui os dias as férias acabam Pense em isso Então é assim Quando você estuda E sabe a resposta Ai, meu Deus Eu fiz contato visual com a minha amiga Ela vai achar que eu quero cola Você quer cola? Que? Não Eu estudei dessa vez A sexta fudeu de vez Que? Não Eu sei essa Tá difícil a beça Olha, a resposta é D Você tá doida? Eu já... Peraí, o quê? Não A resposta é B Isso, é isso que eu falei É D Pode por B A resposta é B É o que eu falei Como é que a gente ainda é, amiga? Eu fiz contato visual com a professora Ela vai achar que eu tô colando Ai, meu Deus Escreve qualquer coisa Pra ela achar que eu tô fazendo essa prova Mas eu tô fazendo essa prova Eu tranquei a porta Antes de sair de casa Gente, o que é aquilo? Um carro blindado É de famoso? É algum famoso? Ó, todos os carros estão blindados Naquela celeira Eu deveria me preocupar Quando a gente sai de carro Quantos muros, hein? Cerca elétrica Ó, caco de vidro Nas... Uau Eu deveria me preocupar Quando a gente está dentro de casa Vocês vão querer água de coco? Desce que está com desconto Está apenas 200 reais 200 reais? Desconto Amei o Brasil Amei as praias Eu super voltaria Se não tivessem roubado Todo o meu dinheiro Pô, gringa Você foi assaltada, é? Ah, não É porque eu só fui descobrir ontem Que pra gringo É mais que a água Aí eu tô falando demais de mim, né? Desculpa Eu não quero incomodar Fala um pouco de você Kira É que não é assim que funciona Uma sessão de terapia Ô, você está com sede? Quer que eu pegue um copo de água pra você? Não, jamais Eu não quero incomodar Ó, eu pego Eu pego Ah, não Você não vai achar nunca Deixa que eu pego Relaxa O que é isso? Me passa o mapa Me passa o escrito Faz um Tá quente? Tá frio? É... Tá frio? Tá frio Ah, isso aí não vai te dar muito trabalho, não? Como assim, senhora? Ai, não sei Não é melhor se eu fizer a cirurgia em mim mesma? Que aí não te incomoda Licença Vocês pediram o café quente, né? Isso mesmo Tá bom Fiquem à vontade Vocês pediram a minha salada? Foi Aqui, viu? A gente só não lavou Porque não precisa mais Obrigada Ainda não tem mais vírus Tira a salada, por favor Obrigada, gente Voltem sempre Bom, isso não é normal Sério? Gente, então tomar 9 litros de café por dia Eu não consegui dormir Não consegui acordar Não consegui sair Não consegui falar Almoçar miojo Mas sem pó Porque faz mal E jantar só o pó do miojo Que é o que sobrou do almoço Não é normal, não é comum Bom, quantos anos você tem mesmo? 18 É comum, é Só não é saudável, né? Ah, doutora Mas aí tem sempre gente pior, né? Licença, doutora A paciente viciada da SMR chegou Não falei? Aos 14 anos eu vou ser milionária E eu vou ter vários canis Pra não ter cachorro na rua Você já usa? Quai? Que que é isso? Não, não conheço não Oh, usa o meu código Você vai ver Uma beleza Eu nunca quero namorar E nem beijar E nem nada A gente tem que tomar cuidado Com o que pede na infância Essa daí se realizou Puta merda Eu quero ser bióloga Marítima E médica Médica Bióloga Mas que legal Eu quero ser feliz Assim, eu me tornei feliz Acabei de gravar no TikTok Puta Odi esse quadro Odii depressão Invocando Capeta Tchê Nossa, muito obrigado Por alugar essa casa Todo fodida Abandonada No meio da floresta Pro meu aniversário Gente, eu vi um vulgo Eu também vi ali na floresta Ai, é o Júnior e a Bianca se pegando Você não era ateia? Nessas horas muda? Ai, eu falei capeta Tchek Capeta de que religião? Ah, de Deus Então, se acredito no um Acredito no outro Mas eu tava rezando pra Lady Gaga Não assusta, tá? Aquela ali assombração Ai, que fofinho E aquela ali, a Gabriela Acabou de acordar Caralho, é um demônio Só uma coisinha Quantos anos você tem? Eu tenho 18 Ah, tá E você tem uma carinha de 8 ou 9, né? Almoço é 8 ou 9 Geralmente poupar 13 ou 14, né? 8 ou 9 Sério? Que criança mutante é Oi, a sua mãe vai vir te buscar? Não, eu tô esperando ela sair do consultório Pra levar ela pra casa Ah, tá Eu achei que você fosse criança Mas é só porque você tá assistindo o desenho Droga, os meus gostos não me ajudam A chave do seu carro tem o chaveiro do Rei Leão Foi super legal Ai, já fez o teste do pezinho? É porque eu tenho uma cara de bebê E você já fez teste de DNA? Não, por quê? É porque você parece um filhote de Cruz Cré Ô vó, eu vi aquele filme que você mandou Vingadores Ultimato Achei muito tosco os efeitos Odiei Sai da minha casa agora Vó, mas não tem como Aquele filme Minha casa Minhas regras Nunca pode falar que é ruim as coisas da sua época Que sua cara me dá medo É... A temporada 99 de Grey's Anatomy tá muito boa Você ainda passa? Sim, a protagonista morreu Mas é a história dos filhos dela Entendi Até quando você vai ficar emburrada comigo? Eu não tô Tá carente? Compre um Ramster Por que você tá falando igual eu? Ah, porque é legal Quem não sabe fazer? E agora? Bom dia Vamos pra balada São sete da manhã E daí a gente tem vontade própria A gente tá morando junta Sério A gente tá de verdade morando junta Tem noção? É noção? Não tenho muita não, né? Pra eu ter escolhido vir morar com você É... O que que nós fez? Peraí A gente tem vontade própria mesmo Isso é gente Amiga Eu amei a nossa sala Acho que é uma boa hora pra eu te dizer Que a gente foi expulsa do prédio Gente, foi o quê? Eu falei que não era uma boa ideia trazer essa lhama Não, não foi a lhama É que três horas da manhã Eu entrei na casa da vizinha Achando que era nossa Explodi o microondas dela E depois entupi a privada Comi as cinco barras de chocolate dela E deixei um restinho na geladeira Amiga, que absurdo Quem guarda chocolate na geladeira? Tá um sol, né? Acho que eu vou pra praia Nossa, uma dor de cabeça, mano Acho que o mar resolve Vou pra praia A gente tem que ir É um furacão no Brasil pela primeira vez Acho que eu vou pra praia Nada pra fazer hoje Acho que eu vou pra praia Ele terminou comigo Acho que eu vou pra praia Alguma ideia de onde a gente vai jantar hoje? Vamos pra praia Como assim tem praia em Fortaleza? Onde eu moro tem praia? Eu vivo aqui faz 170 anos Só fui uma vez Você tá o maior barato Feliz Halloween Aí, do que você tá fantasiada? Eu tô de uma Que nojo E você tá vestida de quê? Eu tô de escorpião Preguiçosa E tu? O que é isso? Eu sou o SBTU O único inseticida que mata Não só insetos comuns Como também os escorpiões Vem cá Isso não é uma lenda urbana, não? Gente, a gente combinou De não vir de terror de verdade A única que vem assustadora Todo ano é a Juliana Inclusive, cadê ela? Uou Ah, você tá fofinha Em comparação a ela Ai, mãe Eu falei que chinela Era ultrapassada A gente pode ir de van Mano, vai ser tão legal Nós todos juntos na van A gente tem 30 pessoas na lista já Eu acho que a gente devia chamar menos gente Dá super pra ir pra Nova York de barco Vocês preferem em junho ou em julho? Vou começar a fazer a mala hoje? A gente podia pegar um suricato de estimação Eu conheço um cara que faz isso E aí, como é que a gente vai conseguir passaporte e dinheiro? A viagem tá meio fora da realidade Então, por isso eu acho assim Primeiro a gente vai abrir nossa própria empresa de hotéis, tá? Eu acabei de postar e já tem uma visualização Vou atualizar Já tem duas Vou atualizar Já tem três Eu ando desanimada pra postar, pessoal Porque vocês nunca me dão um feedback Antes de começar o vídeo Vamos para os avisos importantes Vídeo todo Eu já posto faz tempo Mas não pega a visualização Acho que eu vou desistir do meu sonho Ô, filha Quanto tempo você tá postando? Essas coisas demoram Faz três dias É sério? Eu tô atualizando? Olha que tem cinco mil visualizações Ai, meu Deus Cinco mil e um É você que tá visualizando Coincidência? Por favor, se inscreve por pé Qual que é a sua cor preferida? Azul Caraca, a minha também Ai, ela tem 16 Ai, minha menina também tem 16 Viu qual que é o nome dela? Bruna? A minha também chama Bruna Ai, você é daqui mesmo? Eu também Nasci aqui nesse shopping Quanto em comum a gente tem, né? Vamos levar? Você vai votar no Lula Eu também Vamos levar? Você vai votar no Bolsonaro? Claro Eu também Vamos levar? Qual que é a sua cor preferida? Preto Você não vai acreditar A minha também Moça, toda vez que eu venho na loja Eu falo uma cor diferente É sempre a sua preferida Eu acho que a senhora tá me enganando Vamos levar? Finalmente achei você Foram sete noites Sem mim Ai, menina Não sei Tô com uma sensação estranha, sabe? Como se tivesse alguém me observando Não sei É, deu essa coisa na minha cabeça Juliana, você tá fazendo aquela cara de novo O que que foi? Meu Deus, fala O gato começou a língua? Ai, desculpa Eu não quis ser insensível, tá? Sua mãe morreu de gato, né? Falta deboche nos jovens de hoje Na minha época A gente fazia revolução por qualquer coisa Marca da seu chocolatado Biscoito, bolacha Vó, onde é que vocês faziam revolução? No Twitter Oi, a minha neta conversando com o namoradinho Não perde tempo não, hein? Ela é lésbica Eu já falei que sou errada Ai É a minha sexualidade Fia, pega aquele pote carme Da marca da Júlia, por favor Pega, vó Nossa, a gente podia ir na loja dela, né? Podia Eu adoro Ela é a melhor empresária do Brasil, né? Com certeza Eu amo aquela véia É a véia da Havan Nova véia da Havan É muito engraçado, gente, que a senhora mexe no celular com os dedão Todos os ve... Onde viu Naná e Schrause? Vó, isso aí é fundo verde Peraí, não foi a senhora que foi acusada de sequestrar cereja um tempo? Vó, eu lembro de... Olha isso Ah, não Essas músicas de velho na minha festa de novo Toda vez isso Minha querida No seu próximo aniversário Eu podia fazer uma festa temática, né? Tipo o que, vó? Crepúsculo Que que é isso? Vó, eu pensei em fazer temática dos anos 60 Porque ninguém mais faz Olha que legal Coisa velha, né? Vó, acho que você vai gostar mais desses Mas eu não conheço Ah, esse sim é da minha época Olha só É porque eu era girl, minha filha É coisa mais linda Você tem que vender O vó vai pôr pra você Meu Deus, não, vó Obrigado Ô, vó Também tinha isso aqui nas suas coisas Aquele é nosso melhor lutador Ele dizia das balas Eu vou batir Sempre que eu faço esse tipo de vídeo As pessoas comentam assim Que eu devo ser muito boa jogando mímica Então resolvi testar Eu vou te indicar meus 5 filmes e séries preferidos do Star Plus E você tem que tentar adivinhar antes de eu revelar Era o Simpsons Esse foi um lugar silencioso Eu te amo Calma, calma O que tá acontecendo? Esse foi Grey's Anatomy Uma série super tranquila Uma coisa família Já sabe? Porra Fim muito bom Eu morri de medo Eu Esse foi influencer de mentira Acho que minha nota pra mímica é uma nota 3 Sendo otimista E o catálogo do Star Plus é nota 10 E agora com licença que eu fiquei sabendo Que a temporada 89 de Grey's Anatomy Tá chegando no Star Plus Então eu tenho que ir O que é isso? É leite, pode beber No copo? Aham, por quê? Eu não sabia que vocês faziam isso aqui Usava copo? É que eu geralmente bebo direto da teta da vaca Eu não sei como beber leite num copo Desculpa Ai, desculpa É que eu estudava em casa Então eu não sei andar num corredor Meu Deus, um cocô de cachorro Ah, eu pego Ah, que nojo Como você consegue fazer isso? Gente, é só cocô de cachorro Credo Não, ela tem razão, Brad Eu sou apenas uma catadora de ovos A gente nunca vai ficar junto Mas é por isso que eu gosto de você? Porque eu cato ovos? Sim, você é Diferente Seja quem você é E combata o bullying Posso colocar a câmera pra gravar um TikTok? A hora que você quiser Que caminho é esse, senhora? É que eu tô em dentista hoje E resolvi aproveitar que eu tô de carro, né? Cê pera Quê? Não, 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 não Ei, semáforo Eu respeito todos Aham Que foi? Meu ex ali, caralho Não, senhora, por favor Tá com uma bicicleta Nós vai seguir ele, sim Nós vai seguir esse, cara É ruim, né? Não passar Dá seta aí Foi mal, tio Foi mal Olha o que aquele cara fez Por isso que eu não passo nessa prova É, o que ele fez tá certo Beleza, time Vamos lá Você precisa de hidratação Você colágeno no fio pra dar brilho Tu precisa de potássio Hidratação noturna e vergonha na cara Pega Aminoácidos Tapa muito frizz E por fim, você, ó Reconstrução imediata Já aplica agora antes do jogo Técnico, faltou eu Do que que eu tô precisando? Já aproveita e lava essa louça, hein? Já aproveita que você entrou no seu quarto E arruma ele Aproveita pra recolher o cocô do cachorro Já aproveita pra lavar esse quintal, hein? Já aproveita e descobri a cura do covid, hein? As minhas condolências, cara Ana Júlia da Silva Pereira Namastê É um prazer, Reveu Tudo bem? Quanto tempo? Ô filha na puta! Não responde minhas mensagens mais, né? Desgraçado Oi, prazer Caraca, que menina chata, né? Parece que ela me odeia Não entendi Eu vou repetir de ano, véi É sobre isso? Amiga, eu quebrei a perna Eu tô ligando pra ambulância É sobre isso Sobre o que que é? A prova? É sobre isso Mano, para de usar essa gíria Não, é sobre isso mesmo É que eu não sei falar essa palavra E tá tudo bem Ah tá, eu também não sei essa palavra É sobre isso? Ai, que porra, velho E eu preciso ser inteligente, entendeu? E eu tô com muito medo Amiga, o que que você acha? Qual a sua opinião? É sobre isso, né? E não tá tudo bem Oiê, cheguei Ah, não Você chega sem avisar de novo? Porra, ansiedade Agora eu tenho que dar atenção pra você Não vou conseguir sair de casa Não vou conseguir trabalhar Nem almoçar eu consigo mais Ai, para Eu tava aqui faz tempo Você que não percebeu É, eu bem que tava sentindo um peso nas minhas costas Ai, eu tô com uma dor aqui assim no ombro Eu não sei de que é Sério, eu prefiro que um chupacu invada a minha casa do que você Ai, para Vai, me dá um abraço Bem, pensa A gente já tá próxima demais Espera Na verdade eu tô ficando sem ar Eu acho que eu vou morrer, meu Deus Que sensação é essa? Oiê Desculpa chegar sem avisar Vô, eu ralei o joelho É só pingar óleo de coco, fia Óleo de coco resolve tudo Eu lembro como se fosse ontem A avó e as amigas da avó Tudo fantasiada de Jade Picou no carnaval Descendo a raba no chão Você me respeita que eu vivi na época da Anitta E você quer falar com os artistas de hoje que é bom Você nem sabe o que é a Anitta Você vai assim na festa? Esse short não tá muito longo, não? Foi um tempo sofrido a minha época Ai, só podia sair de máscara tampada a cara E eu sempre esqueci a máscara Toma, fia Bebe essa água aqui que é benzida Voz, seu cachaça É benzida Pelo menos exatas não tem muita coisa pra ler, né? Olha a bíblia Ai, vou escrever alguma coisa no rascunho Senão a melhor vai achar que eu não tô fazendo com Um, dois, três, menos quatro Eu vou ter que anotar Tá boato do dois Ai, não aguento mais resolver problema dos outros, hein? Pergunta pra vendedora quanto dá o desconto, porra Tem que botar na minha prova? Matemática não tem saída Não sabe ou não sabe Eu não sei Ah, bota D Beleza, já foi metade Que horas são? Duas da tarde Precisa vir não, moça Eu tô só vendo aqui se Deus não me puxa logo Gente, eu achei que quarentena fosse 40 dias Faz tanto tempo que eu tô em casa que eu já decorei meu RG Eu já arrumei todos os armários da casa Então quer dizer que o meu estilo de vida chama quarentena? Ficar em casa sem falar com ninguém? Legal, né? Quando começou 2020 eu tava preocupada se ia ter feriado Você acredita? Mais um ano da minha vida sendo desperdiçado Mas dessa vez a culpa não é minha Ó, tem gente ali, Kira Eu tô vendo Tem gente ali Seta, seta Cuidado às vezes vem um caminhão do nada, tá? No centro da cidade é cheio de caminhão A lombada, a lombada Tá vendo aquele avião que passou ali? Avião? Você tem que dar espaço Vai que ele pousa inesperadamente no meio da pista Deixa o ônibus passar Oxe, mas que ônibus? Aqui do meu aplicativo, ó Tá a 30 quilômetros daqui o ônibus Abre espaço que ele vai passar Senhor, só fica falando óbvio Assim você me atrapalha mais do que ajuda Não vou mais falar não Obrigada Ali na frente é um pare, ó Tem que parar Kira, vem cá Ai, que ônibus Eu não sei o que fazer Mata, mata Mata o ovo Mata o ovo Mata cadê o ovo Ô, mãe Ô, tia, você tá aí aí? Ô, Juni Moço da NET Você tá aí? Sim, uma pizza média Obrigada Entra Moço, pode entrar Tá aqui, ó Tá aqui é barato Pra você matar Kira, socorro Que isso? Largo chinelo É uma periplaneta americana Olha o tamanho dela Que lindo Ela deve comer muito Amor, com muita sujeira Essa de sujeirinha no dente Parece deliciar Olha o tamanho Que linda Vamos tentar pegar? Eu te odeio Ai, eu te odeio Aproveita a estadia, viu? O aluguel vem dia 10 É o bicho mais mortal da terra Chegou o meu vinho Por que comigo? Ai, tá se mexendo Ai, meu Deus Subiu Não Kira Kira rápido É barata Olha ali Tinha Matei Tá pega E aí, que nós almoçamos? Não tem alma, não Vó, eu tô claramente te vendo Por que você quer ir na aula de polidense? Eu tô perto de Morey Se eu Morey Como é que eu vou descer? Entendeu? Vó, você não vai descer Isso é uma referência daquele clipe de Monteiro? Você conhece? Claro Tipo vintage, né? Hum Ai, como é bom não pesar mais a máscara Tô indo comprar pão Pegou os 500 reais? Peguei E a arma? Peguei Boa sorte Tá Tá, então música clássica é velho do velho E música velha é da minha época Faz uma clássica pra eu ouvir Ponho Essa é clássica O que que foi? Ô, me ajuda a fazer o Enem? Eu tô ocupada do que que você tá falando Eu tô fazendo o Enem lá no quarto Mas eu não sei nenhuma resposta Como assim? Tá muito difícil Tá, qual foi a pergunta? Eles perguntaram quantos aspiradores de pó tem aqui Você sabe que isso daí é só inscrição, né? Fudeu Alô? Oi amiga, o que você tá fazendo? Eu tô me arrumando, por quê? Porque você tá se arrumando hoje é segunda Pra ir dormir Cheguei, desculpa Que roupa é essa? Você sabe onde a gente tá indo? Ué, você não disse que a gente ia no shopping? O que você achou dessa maquiagem que eu fiz? Tá linda Onde é que você tá indo? Eu tô indo fazer cocô Você se arrumou pra fazer cocô? Lógico, gente Fazer cocô feia Alô Meu Deus, eu tenho muita coisa pra te contar Oi O que que ela tá fazendo? Ela parou de respirar pro barulho Não atrapalhar enquanto você fala, entendeu? Como é que você chama? Você é a Kira, né? É, pode ser Você pode me chamar de Kira Do que você quiser Do que você quiser me chamar a senhora Você pode me chamar E você, qual que é o nome da senhora? Você também se chama do que você quiser Ah, tá A sua mãe me odeia Eu nunca mais vou falar de novo Ai, eu vou pegar meu fone de ouvido E eu vou lá pra escada de incêndio do prédio, tá? Não tem ninguém Que coisa Você vai se sentir à vontade pra se comunicar Obrigada Eu não queria mesmo Mas não queria mesmo Ai, tá, vai Vou começar tudo de novo Afinal Sabe quantas vezes o dono da Apple Antes de inventar o iPhone Inventou um rodeado de batata Que dava energia A um barquinho de papai Ai, deu errado Eu vou me matar Minha vida acabou É o fim Eu tô compreendo Eu não falo Eu não falo Eu não falo Eu não falo em inglês Não Ok, eu não entendo Eu não entendo É cropped Nossa, achar roupa pra formatura é difícil, né? Me fala Eu demorei três meses pra achar Mas quando eu achei Eu sabia que era ele Sabia Ai, tem foto do vestido pra eu ver? O vestido, amiga? É esse aqui Que? É esse aqui Que lindo Reaça os seus olhos, amiga Tira, tira, tira Ai, tá bom, gente Que saco Tudo isso pra eu tirar o moletom Eu tiro Ai, gente Ela tá tirando Eu tô E aí, vamos almoçar agora? E esse é o inferno Prazer receber vocês aqui Aqui a gente sabe sim Quem é o dono da Blake Pessoal, chegamos Última parada Piauí Essa vez não vai dar não, gente A festa surpresa da minha irmã é amanhã Vocês podem ir? Eu vou Afinal, vou mais Ainda bem que você não vai estar lá Que se eu te visse Eu te dava logo uma bica Também a família do João é espírita Eles não iam nem deixar você entrar na festa Eles iam achar que você é uma penada E você não ia entrar Porque você é fé de bicho morto Aí eu que ia ser É, vai ser às cinco, tá? Eu vou pôr vocês no grupo Tchau Tá bom, tchau Você vai? Só se você for Eu também só vou se você for Então, vou Tá Tá, você quer se arrumar na minha casa? Eu não Aquele chiqueiro que você chama de quarto E o seu quarto que parece um caminho pro mundo invertido? Que é de churuma, aquela... Oi, Kira O que que é? Gente, eu só disse oi Ih, tá querendo alguma coisa, né? Porque vai dar oi, só fala oi Ninguém chega e fala oi, oi, oi Não, a pessoa quer alguma coisa O que que é? Fala lá Não é nada Só chega e fala Nossa, fica dando oi Nunca vi ficar dando oi Que sabe? E aí, entregou o trabalho? Sim Ué, só isso? Sim? Como é que foi? Me conta, foi legal Você só perguntou se eu entreguei Você perguntou complexo? Você perguntou Ah, entregou o trabalho? Foi bem? Não Vou responder o que você perguntou, né? Você também veio todo ignorante Fazer uma pergunta seca dessa Aí o problema é meu Kira, Kira Kira, olha aqui Kira, vem cá Kira, vem cá, vem cá Olha só Comprei um docinho pra você Você vai querer? É... E aí, gostou? Tava bom? Sabia que você ia ficar feliz? Horrível Nossa, eu nem pensei em mim Na hora de comprar esse doce Nem meu sabor que eu gosto Doce estranho do cão Nossa, não me enche Bem, não me enche Sonho alto Um mundão tá te esperando Tem uma velha no meu pé Roubaram minha carinha Me dá isso Que que é isso? Real não sei, mas eu quero Atenção, seus gremoles Acabou a Black Friday Acabou os produtos da loja Ah, cara Esse ano durou 30 segundos Belece ponto Bazar até 70% óbvio Monograma capilar novex Até 50% óbvio Brinde Em todo pedido Alô? Amiga, onde você tá? Eu tô em casa aproveitando a Black Friday E você? Ah, porque que eu não pensei em comprar online? Ai, meu Deus Tem uma velha no meu pé Oi, mãe Eu fiz pra você hoje na escola Esse desenho De dia das mães Pra você ficar muito feliz Toma Ô, pai Você já comprou o presente da mãe? Já? Que que é? É um perfume? Tá, vou falar então Que eu comprei um perfume pra ela Valeu Feliz dia das mães Ai Eu tô até emocionada Porque faz tanto tempo Que eu não Não vejo um arroz e feijão Feito na hora Que coisa linda Essa mesa Tá linda Enfim Aqui, ó Mãe, comprei pra você Uma lembrancinha É uma sete belo Foi o que deu, né? Vida de universitária Vai, vai, vai Feliz dia das mães Ó Teu presente tá ali, né? Seus netos Você sempre quis Neto é o teu maior presente Não é, mãe? Pois é Vão passar a tarde toda com você Hoje, sim Feliz dia das mães Viu? Segura Eles estão naquela idade Você sabe Naquela idade Que não para quieto mesmo Enfim Eu sou o ódio Eu também Pessoal, eu acho que tem alguma coisa errada Aí, galera Cheguei Mas... Ei, peraí, ó Parece que tá vindo um sentimento diferente Ah, era só A puta merda Agora uma tristeza Final de semestre Ô, amiga Pode usar esse? Pode Ó, eu tô abrindo, tá? Eu tô cheirando Nossa, muito cheiroso Tô lendo como que... Mas virou amigo Ele tem família Amiga, tô pegando Oi, Kira Deu certo? Foi muito, né? Ai, desculpa, amiga Olha, novex broto de bambuco Eu amo demais Dessação fortalecedora É força e crescimento pro cabelo entraquecido Vou levar, né? Fazer o quê? O que mais que a gente vai ter aqui, hein? Ih, desplodiu Baixadinha, baixadinha Epa Que quilo Muito top, ó Trouxe pra você usar Amiga, mas eu já usei Como assim? Já usou? Usou o quê? Usei esse, aquele Aquele ali Aquele também Aquele outro Desse também Desse Daquele Aquele 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 Daquele Desse Aquele eu tô levando pra minha casa Nem que ele vá Nem que ele vá Nas Olimpíada Pelado E falar assim Só vou sair daqui Quando a Kira voltar comigo Eu não vou A gente voltou Olha só Eu nunca vou gostar desse menino E é bom você saber disso Eu sei, amiga Eu sei Mas a gente é destinado pra estar junto Eu não posso fazer nada E ele nem foi tão tóxico Igual você Não, não foi Tá, ele pegou 37 meninas da minha frente A gente não vai voltar nunca mais Aí sim, amiga É isso aí É isso aí Babaca Dessa vez vai ser diferente A gente ouviu essa música junto no resto Ficou a ler na letra Amiga Sinceramente Vai tomar Eu vou levar o máximo de mala que dá São essas duas aqui de 30 quilos Eu vou levar o máximo que dá É só essa aqui de 20 quilos Isso, o máximo que dá É essa sacolinha de supermercado Com os meus documentos Prontinho A bagagem extra ficou R$599,90 Mas eu não tô levando nada A senhora vai embarcar com a roupa do corpo? Aham Ah, então Então pra ir com a roupa do corpo já fica R$599,90 Você conheceu minha avó, né? Conheci, conheci Pois ela morreu já tem 18 anos Você tem quantos anos? 18 Ah Mas eu acho que ela tava lá no dia que eu nasci Tia Boa Tia Tia Isso, segura assim Essa daí é a sua tia de quinto grau composta Olha, Kira segurando a bisavó dela Que fofura Gente, não vai me dizer que ela também é algum parente louco meu Ela é a sua próxima reencarnação na Terra Eu sou do Brasil Brasil Oh, my family is actually from Cuba I speak Spanish Errado, fala foda-se Cara esquisito da porra Esquisito, meu amigo Habla espanhol Que cê sou? Esquisito? Não, não, não Em português Esquisito Means Helpful Helpful Prestativo Ah, muito bem Perdão, perdão Estava pensando que era um culero Culero? Cu Eu sei o que que é, tá? Culero Ninguém aqui é culero, não Não, não Culero Means Big heart A person A persona com grande coração Você é culero Tu eras esquisito Gente, eles realmente viraram amigos Que porra é? Oh, my God A gente vai ter que botar muro na frente de casa Ser que letra Talvez caco de vidro, né? Que é uma versão mais barata A gente vai viver cercado Como alguém pode viver assim? Não Zumbi Temer de zumbi, cara Já vi coisa pior O que foi? Eu tô matando um zumbi aqui Arma churrasqueira aí pra nós Vamos fazer um churrasco A minha internet caiu Eu não tive como desligar a aula Eu tava ocupada fazendo miçanga Já que essa é minha futura profissão mesmo É que eu tava limpando a sala Pro pessoal da tarde É que eu tava viajando É que eu sofri de perda de memória Esqueci Eu dormi, professora Kira, é que ontem foi feriado, não tinha aula A gente tem que ficar em silêncio Um barulho atrás do zumbi Gente, cadê o zumbi? Ô galera! Olha essa boca que você vai Olha o que o Cleber mandou no zap pra mim Ele fez o zumbi falar Receba Por que você tá indo pra escola? Tá tendo apocalipse Minha mãe não deixa eu faltar Desculpa, Kira, tá tudo bem? Cágua Quê? Cágua Pá! Meu Deus, Kira, o que foi isso? Eu assisti o terreno Nossa, mano Você vai ver só como fazer com vocês Você vai ver Você fica de olho Porque vai ter a volta Você tá morta agora Ai Eu não gosto Que me assusta Você sabe Desculpa, Kira Eu não tive a intenção Desculpa, Kira Meu Deus Desculpa Meu Deus Eu tô com muito medo Socorro Pá! Ah, você me assustou Ai Ai, que susto Meu Deus Ai, que susto Lousa tá na pia, hein Tá falando Ai, foi mal, Kira Ai, para de me bater Foi mal É Ai, para, Kira E a professora começou a falar de droga Eu quero Vó? Eu quero saber mais Você nem me deixa terminar Fia, será que você pode lavar a louça pra mim no banheiro? Rebocar aquela parede ali do fundo Que eu tô muito Nossa Você sabe que eu tenho trauma de tosse, né? Não vou nem falar nada Relaxa, avô Eu faço pra você Descansa, tá? Dora é o ganalho Vó, eu já cansei de... Você fala de cama? É novo Chama Clube Penguin Você tem que jogar comigo Novo? Sim, eles falaram que nunca existiu um jogo desse tipo E eles nem da IB O que é IB, vó? Prova o bolinho da vó, prova Hum, tá queimadinho Para de fazer essa cara, vó Eu tenho medo Três horas pra me arrumar Quinze minutos pra fazer o que eu precisar E isso, acho que eu vou pra casa Peraí, Kira? Oi Eis que mora fora do país Pois é Kira Meu Deus, que sorte Toda turma antiga tá aqui Do terceirão Eu não sabia Eu não sabia Por que você não olhou o grupo? Gente A Kira Moça, passou logo essa roupa aqui Pra eu poder ir embora O moço, o sistema caiu Vai demorar uma hora Você quer sentar ali pra esperar? Bom, Kira Vamos na festa com a gente Atenção clientes Chiamandes acaba de acessar o shopping Ele está atrás de sua próxima namorada Oi Você tinha me ligado, né? Eu tinha Olha aqui Eu tô com a Ju Se você quiser vir pra cá Ai, pior que eu tô um pouco cansada Acho que eu não quero ir Ah, não, Kira Eu não acredito Que você não vai vir Ai, amiga Tá bom Às 10 horas você vai cair ainda Eu vou aí a série Peraí, eu nunca tinha visto você falar isso O quê? É Ô, Ju Chega aqui do meu lado E aí, Kira Você vai vir? Kira Que estranho Nunca vi a Kira desse jeito Nem eu Eu acho que eu preciso de terapia Ai Essa é muito boa, né? Ai Ai, 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 ai Kira, calma Gente Ai Kira Essa é boa, né? Ela tá notando o corte, né? Gente Kira Kira Desculpa, gente Não tem como Eu só tô rindo porque a Kira tá rindo Isso, porque era uma mulher, entendeu? Boa, né? Amiga, sua risada parece O Bob Esponja e o Pica-Pau Andando numa moto Nunca perde a graça, né? Véi É Ué Ela faz esse símbolo e vai embora Eu nunca entendo Ai Tem uma calça reserva Ô, gente De quem que é essa garrafa? Meu Deus Eu achei ela no chão do pátio E usei Porque eu não sabia Se alguém quiser Me dá um pouco Fica à vontade Tô bebendo água, professora Por isso que eu tô sem água É que essa garrafa é minha Ah, chama o dom E a senhora faz terapia? Não, mas tem que fazer É importante Eu sempre falo Alexa Como fazer feijão Sem sujar a panela E sem feijão Amiga, licença E essa roupa é da Zara? Não, eu não compro Em loja de véia Desculpa A senhora não tem neto? Botar uma criança Nesse mundo cruel Eu não E eu sou leonina Você me respeita Porque eu vivi numa pandemia Eu viajar de picom Ganhar o BBB Eu que não faz sentido Eu tô gravando isso Antes de saber Se deu merda, galera Eu não sei Acaba de fazer Um triplo carpado De fake Com shake Basicamente Quando o skate sobe Ele prepara um shake Do bobs Logo mais Ele desce no skate E cai perfeitamente Isso daí é um Nine Club Três Tirou três Meu Deus Ele acaba de reproduzir Um triplo quadro Pro carpado de flip Com fake Com estereotipado Que ele sobe Como somante quadro Depois ele desce E depois ele vira 360 Isso daí é Nine Club Cinco Tirou cinco Ele acabou de fazer um flip O que mais? Não tem mais? É só isso? Não, é um flip Ele fez um flip E temos aí Nine Club A gente vai poder comer Meu Deus Fazer o que a gente quiser Preparar um funk de madrugada E pra festa E pra festa A gente É a nossa vida Sim Sim, total Eu tô tão ansiosa Tô muito ansiosa De segunda A gente come arroz A gente come arroz com ovo Tudo bem? Tudo bem? Eu tô aqui com o meu namorado Eu descobri agora que veio com um defeito Eu gostaria de saber se tem como trocar Certo Há quanto tempo vocês estão juntos? Um ano e seis meses Olha, infelizmente o prazo pra troca já passou O que a gente pode fazer é consertar esse Ou mandar um novo O que a senhora prefere? Ô amor Além de comunista Com essa roupa Você também tá parecendo sabe o que? Um tubo de pasta colgate Sabe? Um tubo Aquela Então Oi Kira E ai Onde é que nós vamos dar um craque hoje? Ai mãe Quem que é filha? É a Kira mãe Sua mãe tem Aham Kira Você já fez o trabalho que a professora pediu? Que trabalho? Aquele trabalho que a gente ia fazer adiantado Mas a professora nem passou trabalho Então a gente vai fazer antes dela pedir Pra quando ela pedir já tá pronto Você tá falando Oi Kira Oi tia Meu irmão tá aqui também Dá um oi aí Opa, e aí? Quem foi? Como é que vai? Olha que vagabundo Uma nota não me define mesmo Ok Eu não fui bem Mas eu sou melhor nas matérias da semana que vem Então Eu achei que você fosse boa na redação Eu sou Então, mas a redação foi hoje, né? Tadinha, tá perdido Eu tô acostumada No passado eu fiz ENEM também Ah é? E como foi? Eu ganhei bolsa de gringo Pela minha redação Sério? O que que é isso? Diz que é uma bolsa Pra quem não sabe falar português Kira, você não ficou cansada? Eu não, não fiz a prova Amiga, eu acho que eu fui muito bem na prova Sim Também você sabe qual a minha motivação Sim, amiga Ter uma carteirinha de estudante pra pagar a mesa Ai meu Deus, o Vecna pegou ela Filha da puta, mano Não, não Ela vai voltar, relaxa, ela vai voltar Oh filha, vem cá Pra que que serve isso, meu amor? Esse serve pra atacar na cabeça do pai Quando ele chega tarde de quarta-feira Meu amor, vem cá E pra que que serve esse daqui? Esse serve pra você me avisar Que tá na hora de fazer a tarefa Não, mas pra que mais? Pra segurar a calça? Ah, também serve pra atacar na cabeça do pai Quando ele chega tarde de quarta-feira Calma aí Ó, e esse daqui, hein? E esse daqui é pra que? Ah, esse serve pra brincar E também pra africiar o pai no sofá Quando ele chega tarde de quarta-feira Ô João Carlos Eu sou muito agressiva Hoje eu vim fazer um Gary Remy Eu vou sair com todos os meus amigos O nome dela é Amanda Muito de frio Vou só é igual um bode Muito heterotope, né? Muito, muito Né? No cinema, acho que Muito pouco Muito lacomarine Por que que eu tô vestindo isso? Eu tô atrasada Eu não tenho roupa Eu devia ter pensado na roupa antes Eu sabia Mas quer deixar de última hora? Agora eu vou com Vou e vou pelada Não A gente acabou cancelando E ela vai vir aqui em casa Pra gente ver filme Porque nenhum de nós duas Sabe se vestir Ai, ai, ai Ah não, peraí, Marcia É um chinelo barato desse Da promoção Então tá, então tá Quer ver morrer agora? Quer ver morrer agora? Oh não Ah não, Marcia Você é que se dá vagabundo Compre um, leve 10 O máximo que dá pra fazer com isso É usar o tubo pra tirar teia de aranha Não é porque mata alguma coisa Não vai Que coisa cara? Que coisa cara? O meu celular Eu vou tacar o meu celular Marcia Falsificado, Marcia Música Oh, Kira Dá um Dá um Oh, Kira Me dá um Mentos de fã Não tá aí Esse aí é por tempo limitado Dá até pra sentir as bolinhas do gás na boca Uma delícia Me dá um Foram 10 anos estudando pra estar aqui Pra realizar esse meu sonho De comer aumentos de fã Tem paz É o último Me dá um Então, nós trouxemos pra você Essa brasileira Para você saber É chamado Pão de queijo Oh, wow Wow Nós sabemos que é muito novo Para você, certo? Então... Oh, é muito bom É muito diferente, certo? O que é que se chama? Pão de queijo Sim Uau, você disse Perfeito Eu não sei, acho que eu já tenho brasileira Não é como eu gostei antes de outras entrevistas Sozinha é sinônimo de paz Eu faço o que eu quero Na hora que eu quero Do jeito que eu quero Quem reclamar A casa é minha, entendeu? Vai ter comida no quarto Pé sujo no sofá Vou lavar a louça na hora que eu quiser Entendeu? Eu tô muito feliz Levei comida pro quarto Deixei no chão Três baratas Do lado do meu travesseiro Beber água Aqui, ó Mãozinha Não gasto copo Eu nem uso o sofá Que é pra não sujar Chegou a visita Sento no chão Será que vai chover? Minha roupa tá tudo no varal Minha mãe Cara, vem minha mãe Minhas roupas parecem uns panos de chão Que eu não consigo nem lavar Aí eu comecei a fazer o quê? Em vez de gastar roupa Gastar água Comecei a andar pelada em casa Aí esqueci Desci pra pegar comida com o porteiro Tô sendo despejada Ovó, você viu as notícias? A rainha Elizabeth morreu Porra, finalmente! Aquela velha Era velha Quando eu era nova Eu apostei com a Amanda 2082 Ela morria Nossa, ganhei 50 reais Pena que hoje em dia não vale mais nada, né? From the top Make a drop That's all I ask Ô, vó, de quem é essa música de dormir? O que que importa de quem é a música? Você não vai dormir Eu tô pesquisando aqui Vó, você já tá 5 minutos assim O que que aconteceu? Minha vida não faz mais sentido Mas o que aconteceu? Eu acabei One Piece Aquele seu desenho? Não é um desenho! É muito vergonha ler usar o Tik Tok Eu acho que quando acabar a quarentena Vai acabar essa modinha É uma coisa de agora, assim, sabe? Eu não vou baixar Nem pretendo baixar Não, eu baixei porque tava dando dinheiro Falando nisso, pode baixar aí Colocar meu código, por favor? Eu, não, eu não posto nada Eu só fico assistindo É muito bom Como você não sabe quem é a Charlie D'Amelio? Viu aquela dancinha nova? Period Eu amei O Reels surgiu por causa do Tik Tok Quer dizer, quem não sabe faz Pote, pote, pote Não, o seu nome Qual o seu nome? Pote descartável Ela tá bem mal Não tem pote descartável Chamem alguém que usa Tik Tok Pra gente conseguir entender ela Conversa vai, conversa vem Eu tava estranhando o papo dele Aí eu perguntei Perguntei pra saber, assim Você sabe o que é Tik Tok? Quem riu tá beando os 30 Quem riu tá beando os 30 Aí ele falou Não, não posso falar Tik Tok Eu falei Vem cá Quantos anos você tem? Ele disse 17 Que desgraça Esse 17 Que ódio Persegue a gente Não é possível Menino menor de idade Eu falei Menino, na minha época Eu seduzia pro celular Assim, ó Wait Wait Mostar Viu Quem riu Viu Viu Também Obrigada Menino Ainda é 2 da manhã Que que meus netos Tão fazendo pra mim 2 da manhã Essa menina Tá educando eles Mal Para de ser gay Sai, vô Para que essas coisas Que susto de novo É, mas se você não vai sair Se você não levar Todo mundo é vacinado, vô Não me importa E se tiver alguma coisa Também eu quero que você pegue Outras coisas E várias coisas Você não sabe as doenças, né, vô Eu fiz AD É, todo mundo saiu E deixou a vó sozinha em casa Mó paz Vô, você tá dando uma festa Esse show eu não vou perder Por nada Não vou perder Não vou perder Kira, o que você tá fazendo? Ainda falta um mês pro show Ai, mas eu já vou ficar no site Pra pegar a fila Olha, 7 milhões de pessoas Tiveram a mesma ideia Tudo bem? Eu prefiro comprar Na bilheteria presencial mesmo, gente Sempre preferi A fila não tá tão grande, né? Aí, galera Esgotou o ingresso Cara, eu beijei uma semana Na garrafa toda Relaxa, porque sempre tem ingresso No dia do show Vai ter que ser assim Vai ter que ser desse jeito Olha, graça Vamos lá Olha, graça Moço, quanto é que tá? Opa, na minha mão é 10 mil reais só 10 mil reais Vamos aproveitar? Ai, eu quero Eu quero, não Certo Eu quero, eu quero Ai, finalmente Aqui, aqui O meu ingresso Você tá me zoando? Por quê? Por quê? Por quê? Isso é um papel sulfite Escrito ingresso Com C cedilha Quem é burro o suficiente Pra cair nisso? Boa tarde Boa tarde, mocinha Tá com autorização Ou ele é acompanhante? É meu namorado Olha, seu pai sabe disso Logo cedo assim, hein? Não pode não, viu? Moço, você não olhou Meu RG direito, né? Eu... Ai meu Deus, 23 anos? Desculpa, viu? Aqui não parece Sim Ô amor, sabe o que você devia fazer? Deixar o bigode crescer Funcionou comigo Que fofo você cuidando da sua irmã É minha filha Eu tenho 27 anos Ai meu Deus, ainda bem, Glória RG Certidão de nascimento CNH Passaporte Com a raiz de 4 Como faz imposto de renda O pé da música assim Vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular Pode entrar, você realmente é mais velha Feliz dia das crianças, mocinha Obrigada Até as duas da tarde Quem tem até 14 anos não paga hoje, viu? Se você quiser chamar um responsável Nossa, tio, que legal Eu vou chamar minha mãe agora mesmo Alô Oi, por que você tá ligando? Britney, eu tô chegando em 5 minutos, tá? Fica pronta Pra quê? O que aconteceu? Ai, não dá tempo de explicar Gente, quem foi que decorou o meu armário? Feliz aniversário, obrigada Ai, puta Sábado não dá Eu e o Brandon estamos indo fazer a nossa primeira viagem de carro pro Alasco Na outra semana também não dá É que eu comprei ações da Bolsa de Valores E eu tenho que ficar de olho Não tem como a sua mãe levar, gente Você vai de short ou caos? Tem certeza? Eu não quero parcelar de short sozinha Então, eu quis fazer essa consulta aqui De terapia com você hoje Porque eu tenho 23 anos Nossa, eu achei que você tivesse uns 10 Juro por causa da sua cara Pode prosseguir, por favor, Kira E geralmente as pessoas acham que eu tenho 10 Ah... Eu tenho cara de criança Eu me visto como uma criança Só que na hora que eu falo Eu falo como um adulto Então, as pessoas... Gente, por que você não me fala? Eu falo mesmo como um adulto Qual é, Kira? Semana passada você me perguntou como é que fazia feijão É o jeito de falar, gente Então, Juliana, nesse caso A gente vai ter que entrar com a medicação Ai, desculpa, doutora Aqui eu não consigo te levar a sério com a sua cara Parece que tem uma criança ali dando remédio Minha, você sabe que eu acabei de falar Que você só tem 10 dias de vida Eu sei, isso deixa tudo mais engraçado Nossa, você não mudou nada Desde a última vez que eu te vi Quando foi a última vez? Ah, você tinha o quê? Uns 8 meses de vida Ei, quer um docinho criança? Ah... Professor, eu tenho uma dúvida É sobre a matéria? Não, não é não Ah, então foda-se Eu vi você e o professor Caio conversando Vocês estão ficando? A gente tá ficando, sim Sério? Não tava esperando uma resposta dessa A gente tá ficando endividado, né? Que esse salário que a escola passa Muito bom, muito bom Olha, professora, você gostou do meu desenho? Credo É isso aí, Nono Ana A apresentação de vocês foi ótima Pra professora Ana, né? Que não precisou assistir Turma, desculpa o atraso Eu tava com caganeira Gente, eu não corrigi as provas Porque eu não tive tempo Final de semana Grey's Anatomy Temporada nova Oi, pessoal Tudo bem? Bom, eu podia tá matando Eu podia tá roubando Mas eu tô aqui Vindo pedir pra vocês Um pouco das migalhas Que tão caindo no chão Eu cansei de assustar as pessoas Sempre que eu chego Ai, tá com chinelo Chama o tio Paulo Não precisa ser assim, ok? Eu só vou pegar a minha migalha E ir embora Se vocês permitirem É claro Todo mundo sai ganhando Pode ser? Tem um chinelo de orar Tem um chinelo de orar Mãe, por favor Deixa eu ir na festa só hoje Que sair hoje, Mariana? Hoje é segunda-feira Você vai pra onde? Ai, uma festa Que tá tendo aí Você sabe Eu fui numa festa Na quinta e na sexta No sábado e no domingo Eu tinha que ir hoje Na segunda, né? Mas amanhã vai estar Mariana, eu tô nem sabendo Que você anda saindo Quinta e sexta e sábado e domingo Mariana Você não vai sair Ponto final Vai ficar em casa Tá bom Filha, por favor Vai numa festa Só hoje Mãe, hoje é segunda-feira E daí na minha época Eu saia quinta, sexta Sábado, domingo, segunda E pulava a janela Fazia tudo Você é aí em casa, menina Faz a coisa Tá bom, eu vou sair É sério? Onde é que você vai? Eu vou lá na garagem Ver minha série de lá Eu quero esse boneco, mãe A mãe já falou Que não vai te dar Ai, eu vou ter que arranjar Um emprego pra comprar Hoje o Juninho copiou o meu desenho Na sala de artes Eu vou falar com a professora Não precisa, mãe Eu já coloquei um processo De direitos autorais Na bunda dele Vamos ver quem vai rir por último agora Me empresta seu brinquedo Pra eu levar pra casa? Na volta eu te empresto Eu chamei sim Paulinho Você disse pra tia Sônia Que a gente tava comendo brigadeiro Antes da hora? Não, eu não contei nada Eu juro Eu não contei nada Bom, você sabe o que acontece Quando alguém dedura o outro No tráfico de brigadeiro, Paulinho? Amiga, a sua coroa vai tá te esperando Assim que você tiver coragem pra usar ela E o que eu faço sobre a prova? Eu não sei o que as pessoas devem fazer Mas eu sei que ninguém deve desistir Pera Isso é de Bellware A série Bellware Que acabou de sair a segunda temporada No Star Plus Nunca ouve falar Você tá me dando o conselho Que você viu em sério Esse tempo todo Eu terminei um namoro Por causa do seu conselho Primeira temporada episódio 8 Essa foi do tio do Will Se não te faz bem Deixe Eu devia ter suspeitado Você sempre dá os melhores conselhos Mas a tua vida mesmo Tá um caos, né? Eu nunca mais vou ouvir um conselho seu É meu ex A maneira mais fácil De voltarmos ao jogo É quando limpamos a mente Cara, isso foi muito profundo Eu tô impressionada Como você é inteligente Como assim? Você não pode me multar, não Por que não? Eu sou café com leite, meu irmão Juro de dedinho Que eu não vou beber Você tá cruzando o dedo da mão? E o do pé? Deixa eu ver Você tá cruzando o dedo do pé? Amiga, eu fiquei com aquele ali, tá? Não vale pegar de volta Vamos iniciar a separação de bens Senhora Você quer par Ou você quer ímpar? Par Tá, e você? A gente podia fazer uma festinha aqui hoje, né? Só os mais próximos A gente bota umas 500 pessoas Vó, não dá pra fazer uma festa dessa em casa A senhora tá doida Na minha época Tô dando uma decorada? O que você acha? É que eu não conheço esses artistas mais velhos, vó Mas tá legal E quantas pessoas a senhora já beijou? Três É? Que eu tava sóbria Até hoje, ninguém sabe se traiu ou não traiu Eu nunca lido a um casmurro Não, eu tô falando de Jack Picou e João Guilherme Vou pôr um desenho aqui pra você ficar quietinha Tá, avó? Que galinha pintadinha estranha Ai, meu, 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 meu Eu só coloquei a manteiga Ai, meu, 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 meu Receitas fáceis Rápida Simples Bonita Igual, gente, amigo Óleo A gente cozinha mal, né? Parece que tudo que a gente faz pega fogo Você já mexeu um monte Acabei de pegar Não acredito que deu certo Já se inscreva em Auro Receitas Brincantes Pra você e sua melhor amiga não errar mais na cozinha Ela acha que tá vendo o bicho papão Olha os desenhos que ela faz Mas, ó, eu sei o que é isso, tá? Porque eu fui assistir The Pugman Seu medo é real no cinema Acabou de lançar É... O filme é muito bom Você tem que assistir Essa daqui me ouviu falando no telefone Com a minha amiga sobre o filme Pegou uns pedaços E fica aí, né? Ela fala que tá ouvindo vozes Imagina Amiga O quê? Ah, gente Tem uma aranha nesse lençol Que apareceu misteriosamente aqui Igual do jeito que ela fala Que o bicho papó aparece Então, o que eu tava falando mesmo? Ah, é Ela fica inventando essas coisas Oi, licença Você tira uma foto pra gente? Lógico Obrigada Meu corte Não, moço Uma foto nossa Eu criei um grupo Chama Garotas de Franja Você devia entrar Ah, obrigada O que vocês fazem no grupo? Ah, a gente faz coisa básica Lá mesmo Fala da nossa franja, né? A gente sonega e pôs de rei Agora, Kira O que você tem a dizer sobre o prato? Ah, nada Eu nem sei que prato é esse Eu até fiz um ensopado ali atrás Ensopado mesmo Peguei um pano Enchi de água Deixei ele bem ensopado E botei no prato Só me envi no programa mesmo Porque eu achei que o meu cabelo combinasse, né? Esse corte novo Muito Masterchef Não acredito que eu cometi um crime Kira, por que você fez isso? Me falaram que o meu cabelo ficava lindo preto E aí, Kira, chegou atrasada de novo? Pois é, mano Eu tô indo dormir tarde Depois eu não acordo E, Kira, chegou atrasada de novo? Não, eu tava aqui já Você não viu? Nossa, mano Todo dia você me faz uma pergunta Nada a ver Ai, chegou atrasada? É, tem medo, minha Existe paz Não, eu me sinto importado, velho Você é chata, né? O que você falou? Ai Isso explica muita coisa Gente do céu, o calor é esse? Ô, vamos no clube? Mano, vamos Pode ser sábado? Bora então, marcado, hein? Sábado vai tá bom, hein? Sábado eu vou lá no clube Eu Chega sábado Chega sábado Se eu for na loja sábado Gosto de R$2,000 em roupa? Menina, não dá Sábado eu vou no clube Amiga, não vai dar pra ir no clube? Olha a janela Filha da Pela primeira vez na história Nevou no interior de São Paulo Após jovem azarada Decidir ir ao clube I'm getting ripped I'm getting ripped Or a baby pussy I'm a daddy Não, gente, pera Vocês sabem que a gostosa Morre primeiro, né? Morri Ok, eu tenho uma notícia boa Uma notícia ruim A ruim aqui lá fora Tá cheia de zumbi A gente nunca vai conseguir Eu tenho que sair daqui A boa que eu achei A senha do iPhone Ah, eu queria Ver o futebol Gente, aquela ali é a Júlia A Júlia virou zumbi Você não era vegetariana? O Luiz virou zumbi Eu nem consegui ver a diferença Não consegui A cara toda deformada Não mudou lá Não, passarão Não, passarão Você colou na cidade inteira O YouTube não dá dinheiro E? E não deu mesmo Mas isso foi O vó, achei que ia ser motivacional Qualquer coisa me bota no paredão É uma pena que proibiram o BBB Por causa do que a Inês Brasil fez, né? Não me lembra disso Eu fico até rar Eu tô do lado dela Comprei um chiclete Pro seu bafo de bosta Eu tenho bafo? É primeiro de abril Brincadeira Eu tô pegando o João Meu Deus, a minha credo Nada a ver Primeiro de abril Aff Mas se fosse verdade Como vocês iam reageir? Pera aí, é verdade Então que novo Primeiro de abril Nossa Gente, eu tô pegando vocês Toda hora E o João também Sou sua amiga por interesse Feliz Primeiro de abril Prostar a aula Tá uma bosta Primeiro de abril Seu gato tá caro E tá ruim, né, tia? Primeiro de abril Eu tenho um crush em você Sai daqui, menina Primeiro de abril Ah, não pode ficar essa roupa na escola Então vai se fuder Ah, mas eu vou levar você Pra repetir isso lá na sala Primeiro de abril Ah, estudar em casa Eu acho que vai ser legal Uma vibe meio gringo Assim, acordar cedo Se arrumar Vou poder comer na sala Então eu acho que vai ser divertido, sabe? E eu sou tímida Então online Vai ser muito mais fácil De eu interagir com o professor No chat Não sei, vamos ver, né? Eu acordo e deixo a aula lá Eu nem sinto falta Na aula presencial O professor me chama Eu peço pro meu amigo Falar que eu não tenho microfone Nem teclado Tô acordando às sete Que é o horário que a aula começa Onze horas da noite Pim Classroom Atividade Onze horas da noite A escola ainda faz isso De dar aula online? Nossa, é verdade Eu tô na aula mesmo Meu amigo avisou Que minha internet Ia ficar sem funcionar Por um mês Então faz um mês Que eu nem ligo Ontem eu falei Vou acordar cedo Estudar Agora são meio dia O que você vai pedir Com o Papai Noel, filha? Eu vou pedir A barba empresária Não Você vai pedir Uma casa nova Um carro zero Olha, mamãe Chegou uma carta Do Papai Noel Que bom, filha Devido à pandemia A entrega dos presentes Será feita online Ué? Gente, vocês viram? O Papai Noel Não vai mais entregar no Brasil Sério? Por que não? Ai, botaram pedágio de renda Mãe, você pode trazer sopa Na cama Por mim Kira, você me chamou? Mandei mensagem Traz um copo de água Para mim, por favor Ah, você tem perna, né? Cara, eu tô doente O que você tem? Minha perna longa Picou minha perna E daí? Eu tenho alergia A perna longa Mãe, o que a senhora Tá fazendo Pra você descansar? Não, isso aqui é coisa pouca Decidi hoje Sei lá Fazer um treino De Olimpíada Mari? Mari? Mano, toda vez eu perco essa bosta Eu não tô enxergando nada Só você pra perder a própria visão Olha pra cima Ah, não Eu acho que o filme da Viva Negra foi muito legal O que é isso? Você não sabe quem é a Viva Negra? É uma espécie de aranha Tô muito ansiosa pra sua festa Que festa? Surpresa Gente, esse TCC tá me matando A gente tá no terceiro colegial Por que que você tá fazendo um TCC? De onde a gente iria um TCC? Eu achei que hoje era sábado Puta merda Hoje é quarta-feira Você sabia que esse mundo acabar Só vai sobrar gente A gente é foda Meu irmão, você é foda Eu te amo Eu também te amo, irmão Olha o nome desse banho Que a gente tá fumando, né? Inseticida Mariana, tem que escovar o dente Antes de dormir Senão vai vir um humano na sua boca Ai meu Deus, não encosta nesse humano, não Esse bicho é cheio de doença Você prefere ir de Uber ou ir voando? A gente também, vai É mais barato, né? Mais barato, é Eba, gente Agora não precisa mais usar máscara Ô Kira, não precisa mais usar máscara Ah não, é porque eu tô com caganeira Eu não quero espalhar pras pessoas Tira Não, não pode Covid Covid já liberou, gata É, não Eu tô com Covid Sem que der errado Eu tô com Covid A gente tá numa festa Já me expliquei que pro programa Foi e tem que ser simples Olha só Me diga algo que você não gosta Viver Puta que... Se a gente te desse um milhão de reais agora O que você faria com o dinheiro? Comprava o ingresso pro show do Justin Bieber Tá, e o resto do dinheiro? Você faz o quê? Você doa? Ah, e o resto eu doava, é Olha só É impossível não ter nada que você faria com o resto do dinheiro Ah, se for ver tem uma coisa Ai, finalmente Grava, grava O quê? O que que é? O quê? Eu acho que eu daria todo o resto do dinheiro pro Justin Pra ele fazer mais show, né? Ah, menina que dá Não, hoje de manhã eu comecei na sala do Kleber Menina, ele descendo o pau na Marisa do RH Ah, lá tem coisa Aquela menina é uma ridícula Peraí, ô Neide, você já não limpou aí, não? Ah, e é que essa época do ano tem que passar 15 vezes no mesmo lugar Porque ó, uma terra, né? Você fala que ainda mais que é fechada, não tem nem janela A gente tá no meio da cidade, né? Junto uma terra Se eu fosse você, eu não falava com o Kleber hoje, não Ah, é? Ah, e por que não? Não, sério Falando ele cheia de papel rasgado, uma bagunça, quebrou mesa É, hoje não tá fácil, não Eu acho que é coisa do divórcio, né? Divórcio? Que divórcio, Neide? Ninguém tá sabendo disso, não Como assim? É que tinha um papel em cima da mesa dele É, eu acredito que... Neide? O chefe tava falando que ia mandar você embora Ah, que deu o outro E quem ganhou o Kiss de quem sabe mais sobre a empresa Foi você, Neide! Eu, gente! Ah, Neide, conta pra gente como é que você sabe tanto sobre os mais variados setores aqui da empresa Ah, não sei Pode falar Não sei, acho que é intuição Mas isso é o ovo de Páscoa? Eba, peraí, o presente dentro é um papel? É o número da minha psicóloga que você tá precisando Aí eu botei aparelho nos meus dentes de coelho Por pura pressão estética Puta que pariu, né? Pô, coelho, cadê meu ovo, mano? Você esqueceu? Eu não dou ovo de Páscoa pra... Páscoa não é um bagulho cristão Pô, eu sou ateu, tá ligado? Odeio coelho também Mas você é um coelho Por isso mesmo Ai, quem é o doguinho? Quem é o doguinho? Cuidado com esse negócio Foi você que fez essa porra? Eu nunca... Nunca... Fudeu Aborto é crime Ah Eu sou virgem Atrasou porque eu tô estressada Não é por... E deixa igual eu tô estressada, gente Pelo amor de Deus Que ideia é essa? Atrasar por causa de tre... Isso tem que ter a ver uma coisa... Ah Ah Fudeu Ai Eles estão dando uma palhinha de como é Parir um bebê Ai, não tem posição Que melhor Ai 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 Ai, ai, ai Ovó, tem remédio de dor de cabeça? Peraí Que eu vou pegar meus cristal Ah, não Você bota aqui assim, ó Mas não Cura que é uma beleza Vó, seus cristal não funcionam Vó, você é perfeita Eu te amo muito Você também me ama Mais que tudo no mundo Você tá carente? Compre um hamster Aquele seu amigo Que veio aqui Que gostava daqueles skates voador Ele é hétero Ou ele é normal? Vó, eu já falei pra senhora Não perguntar desse jeito Não falei? Onde a senhora tá indo assim, vó? Eu e a Amanda Tamo indo numa rave Meu Deus, vó Você não aguenta isso, não Eu Na minha época de pandemia Ficava sete dias sem dormir E eu sei que dormi nove horas da noite E recamo de pra escola Eu fiz AD Eu não sei falar Que ótimo Vó, por que seu cabelo é rosa? É porque terapia tá caro Aí eu pinto Um dia você vai entender Hoje a vó vai fazer janta Eba Pronto Já pediu o iFood Onde você vai As duas da manhã? Vó, eu achei que a senhora Tá dormindo Me desculpa É que tem essa festa Que vocês não iam deixar ali Porque é tarde Tá bom Deixa eu chamar o Uber pra você Peraí É que eu sei um ótimo pute Deixa eu te mostrar uma foto da vó adolescente Só tem que descer o feed Peraí Só você mesmo, vó Vocês no Instagram ainda? Que isso? Ai, nossa Soltar teia menstruada é pior que espirrar, mano Parabéns Por que eu derrotei os vilões? Não, é que hoje é dia das mulheres Ah, entendi Então o ano todo Vocês enviam tudo no meu cu Aí hoje, parabéns Qual o seu maior medo? Ai, que fofa O meu maior medo É barata Eu tô sentindo o meu extinto aranha Aquele cara vai buzinar pra mim E me chamar de gostosa Ô, gostão Nunca falha Mulher-aranha Por que você tá assim na capa do filme Sendo que você combate inimigos? Empoderamento? Eu não sei também Quem foi que desenhou essa merda? Acabamos a entrevista com o Tony Stark Que contou qual foi sua maior conquista Agora, mulher-aranha Por que você decidiu vir sem maquiagem hoje? É pra cabar com o pique do Goiás É notícia Mulher-aranha implica por causa de maquiagenzinha E recebe chuva de haters Eu acabei de salvar o universo Ô, tem que ficar perto da vó Senão o Bruno Bert vai te pegar, hein Não vou, Bruno Bertin É Nunca perde a graça É sobre isso, sabe? É sobre isso O que foi, vó, que você tá estressada de novo? Eu não consigo mexer nesse iPhone 77 Relaxa, vó, eu te ajudo Dá aí pra mim O que foi? Eu zoava que eu pedi ajuda pros netos na minha época Eu não posso Não posso Eu vou conseguir Alô? Você trabalha com roupa? Então você trabalha pelada? Ô, vó, você tá passando trote de novo Você sabe que é crime Ninguém mais faz isso, pelo amor de Deus Ai, eba, eu cheguei no sexto ano, mano Agora eu tenho oito matérias na escola Oito Aí, oitavo ano, dez matérias Legal Quinze matérias Nossa, deixa eu até ligar pra minha psicóloga Que ela vai ter serviço Agora é só assinar aqui, tá? Que a sua alma já vai pertencer à escola E dependendo do curso que você for fazer na faculdade A gente passa a sua alma direto pra faculdade, tá? Não precisa se preocupar Lígia dos pais Você é o meu pai preferido Filho, você só tem um pai Nesse trabalho Sim O importante É de fato o que importa Mas parabéns Você lembrou Obrigada Obrigada Dezesseis anos Só se faz uma vez Todas as idades Só faz uma vez, né? Aí eu falei Não Não E acabou Meu Deus É complicado Pois é Você não tem nenhuma dica pra me dar? Ah Tipo Sabe A gente tem que Tem que pensar Nos nossos Nos nossos pensamentos Sim Porque O difícil Vem Vem geralmente Com a dificuldade Amiga Eu não sei porque você não passou na faculdade Isso Boa time Ei Tiffani Mais sorte da próxima vez Achou Filha da puta Pode beber água Alguém sabe o que é Kira Juliana não vai jogar Ela tá menstruada Ah é? De novo? Ela tá menstruada há 3 semanas? Ai ela menstruou muito Problema do útero Ai Corvo de caralho Você é de novo Por que todas as minhas amigas Sonham que tá voando E eu sonho que tô ficando banguela Eu não tenho paz nem no sonho Semana passada Eu sonhei que o mundo tava acabando 3 vezes Que mente perturbada é Que isso? Vezes que eu desejei que o mundo acabasse Só essa semana É Ué Se você for ver Eu queria mesmo que o mundo acabasse Seu sede Mas me desculpa Eu vou aproveitar mais esses sonhos de fim do mundo Tá? Tchau Bem Eu sou a garota dos sonhos de alguém Eu sou mesmo Deixa eu ver quem é Ai aquele árabe que manda DM pra mim Tu é cuzão né Sandy Mira o que que você tá fazendo aí Deu contato Pois é O coral tava sem lugar pra ensaiar Ai eu falei pra mim aqui pra casa É Tem 5 anos que eu tô adiando a obra da sala Pensei Hoje é o dia Hoje é o dia pra fazer essa obra Você não ficou sabendo? Deu ruim no show da Taylor Swift Eu falei pra ela trazer os 100 mil fãs dela E a equipe pra cá pra casa Pra fazer o show aqui Gente lembrei agora Eu acho que hoje É o dia que a Kira fica em casa Dormindo até mais tarde Vou lá bater palma na casa dela Pra ver se é isso mesmo Ai que susto Gente alguém compra a passagem dela pro Japão Acho que logo ela chega lá Ai Kira Kira Só eu Kira Eu só falei Meu Deus Que susto Pra que fazer isso Ai vó Desculpa Eu não sabia que era você Que ia sair Vó Ai meu Deus Eu matei minha vó Eu matei minha vó Vó que susto Que brincadeira Você não sabe nem mais brincar esse dia Não me assusta mais isso Senão eu morro de verdade Pá Ô Chiquira O que? Você viu que o Minecraft não vai mais existir? Não me assusta desse jeito não Juro Eu não vejo a hora da pandemia acabar Pra gente poder em festa A coisa que eu mais sinto falta É de festa Você tá falando isso agora? E eu te juro A gente vai em festa todo dia Já são 11h30 Vamos embora A gente chegou 11h20 E aí? O que você tá bebendo? Eu tô usando o copo pra socializar Ô, tá tudo bem? Tá, tá É que eu tô com cara de quem tá odiando, né? Mas isso é só porque eu tô odiando Gente, eu trouxe chocolate quente Alguém vai querer Como é que eu vou copiar a matéria? Ponto fogo, por favor Cheguei, turma Meu Deus Gente, educação física A gente vai sair nessa Cuidado com o Cadu Maverick Cadu, do que você tá falando, doido? É o nome que eu dei pra ele Ele tem... Ai, meu Deus Eu peguei aqui Tudo bem, Papai Noel Pode sentar aqui atrás de mim Não tem ninguém não Fica à vontade Aqui do lado do sul da sala Já é Natal Caramba, hein? Meu carregador sumiu Qual é que era o nome da pessoa que eu emprestei mesmo? Kira, tá comigo Você quer de volta? Não! Não... Não... Certeza? Eu só tava pensando Mas pode ficar Pode levar pra... Pega pra você Pode pegar pra você Ô, bora assaltar um banco? Minha mãe não deixa Não, eu já falei com ela já Vamos lá, rapidão Por favor Eu nunca te peço nada Tá, vamos Vamos sim, vamos lá Ô, você pode ir nesse mercado aqui pra mim, por favor? Mas é... Esse mercado é em Recife É, não, mas aí você pega um avião e tal Porque só tem nesse mercado que eu quero Tá, eu vou Rapidinho Eu vou Dá uma lambida do pirulito? Mas você tá com herpes Nossa, mas eu tava com vontade de pirulito Faz tempo Ah, obrigada Obrigada, viu? Bom dia, meus carrapatinhos Bom dia, só sou pra senhora Que mau humor é esse logo cedo? Pensa só, sociedade Eu brinco a gente acordar cedo Você acha que a gente... Eu mandei eles lavarem a louça E a louça está cheia Ok, ok A Kira perdeu três dias de aula? Não, mãe, eu levei ela As roupas jogadas Ok, ok Gente, vai esfriar a comida Agora que estamos todos reunidos nessa mesa Tá matando a aula? Mãe, eu posso explicar Não foi assim que aconteceu Não tava na louça Mãe, ontem eu achei que era o... Ô, pai! Não adianta chamar seu pai Que ele não vai vir hoje, não Senhor, querendo os pais de Jesus Ô, vó, vem ver o meme dessa senhorinha aqui Gente, ela era meme na minha época também Envelheceu bem, né? Deve ser de ficar fazendo a dancinha Sem ficar emagrece Que é uma beleza aí, né? Que legal Manda pra mim que eu vou postar no Insta Eu vou te mandar pelas mensagens, vó Porque eu não uso Instagram É uma coisa de velho Você não usa Instagram? Ô, vó, por que você só usa pijama? Teve um movimento chamado pijameiros Queimaram pijamas pra representar o fim da pandemia Hoje em dia a gente usa como um símbolo de resistência Sério, vó? Claro que não A gente ficou três anos sem sair de casa Você acha que eu sei me vestir depois disso? Eu só uso pijama todo dia Eu só comprava pijama Pijama, 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 pijama Ô, vó, eu reciclei todas aquelas latas velhas do seu quarto, tá? Minha coleção de Monster! Então, não dá pra eu estar trabalhando no EAD, online? É que no caso a senhora é dentista, né? Ah, tá Gente, eu não sabia que não podia alterar o uniforme da empresa Eu só cortei cropped porque tava muito largo Não era a minha vibe Sendo demitida porque eu tratei mal a cliente Você não tem ação do que ela falou pra mim? Quem é aquela mulher acha que ela é? Uma cliente Pois bem Oi, Kira Oi Nossa, você tá diferente Você achou? É que hoje eu passei uma maquiagem Eu gostei Oi Nossa, você tá diferente Você achou? É que hoje eu passei uma maquiagem Eu não sei É forte esse batom, né? Gente, não vai dar pra eu ir E aonde? Do que você tá falando? Na festa da Júlia Júlia é minha prima, você nem foi convidada É que eu tenho academia Ai, que beleza Vamos lá, né? Começar amanhã bem Gente, até na escola isso agora Bebida acompanha Tem alguma bebida que é pra gente que faz crossfit? Não, no caso aqui é o McDonald's mesmo, senhora Entendi Tá pago De novo, não para de falar isso E é isso? Eu amo treinar Cara, eu também Eu amo treinar É, mas você deve fazer errado Eu acho, tipo Nada, eu sou acostumada Eu treino todo dia Aham Eu treino até de madrugada Levando 10 quilos em cada dedo Na verdade, minha mãe é dona de academia Então, na verdade, essa academia eu que construí Coloquei tijolo O vídeo acaba quando eu achar que eu levo um pau dessa daí Piada? Tacar o tamanco na minha cara? Porra Lógico que eu ganho Ô mãe, você viu minha blusa preferida? Deve dar pra lavar, né? Ou você acha que roupa lava sozinha? Você nem sabe que tem máquina de lavar nessa casa, né? Porque não vê, não faz nada Não lava uma roupa Você sabe cadê minha blusa preferida? Que blusa? Aquela holográfica toda colorida Eu usei todo dia essa semana Ela tem LED, a gente liga no controle Dá pra ver a um quilômetro de distância Lembro não Procura aí Ô mãe, você já lavou minha blusa preferida? Ainda não, meu amor Você me pediu tem só cinco minutos Mas eu já coloquei na máquina Sabe o que eu posso fazer pra você? E se a gente costurar uma nova? Eu posso costurar uma Onde é que tava a sua? No lixo A sua? Comprei outra no shopping Nossa Uma hora essa vista daqui, né? Dá pra ver as estrelas certinhas Pelo menos agora você vai parar de pedir tanto rápido O que que é isso? Ah, não, não é possível O que foi? Porque tá com o Rappi Turbo Fresh Chega em dez minutos Eu tinha que pedir Como é que você vai pegar? Pedido Valeu a pena Ai, que cheirinho bom Peraí, o que que é aquilo? Não sei, o cara anda assim Mano, a gente tá achando que você tá tentando fingir que é homem Cara, se liga Você acha que uma mulher tem um cabelo curto desse? Nossa, é verdade Mano, eu não sei não Quer ver eu gravar então agora? Realmente uma mulher dura Bem-vindo Isso é impressionante Nossa, parece que eu vi algo Foi vulto Caralho, Kira, que roupa escrota, hein? Mano, eu botei óculos dessa vez Como é que você me reconheceu? Ah, que essa pinta no dedinho não tem como confundir Quem é minha filha querida? Ficou o dia todo aí Vira pra mim, tá deitadinha É minha princesa, minha peduca Filha, filha Peraí, filha Você lavou a louça? Ai, foi boa, né? Gente, o cérebro tem alguma conexão com as pernas? Assim, quando ela saiu, eu não sabia Tá tudo bem, Kira? Desculpa, desculpa Desculpa, passou Ô, gente, eu acho que a Kira tá engasgando, gente Ela tá sem ar Ai, meu Deus Ah, não, ela tá rindo Ela tá rindo, gente Nada a ver Ai, sua tadinha Meu tio morreu disso Risada que não saía Você é boa, né? Ai, ai, ai Kira, ai Kira, o que você tá fazendo, gente? Alguém chama o padre pra você avisar Juro, juro Ai Ô, Kira, eu já vi você sorrindo Por que você tá tampando a cara? Não entendi Kira Kira Ai Vocês entenderam, né? Nossa, Kira Que grossa Sem graça, né? Gente, eu não entendi nada Seu sapato é 35, né? Aham, por quê? Você vai fazer alguma coisa amanhã? Amanhã? Não vou, não Tá, então não marca nada, tá? Tá, mas por quê? Não, só É o seu aniversário hoje, né? Meu Deus, eu havia esquecido Olha só, já tem um mês que eu saí da festa surpresa E pelo amor de Deus, até minha mãe fingiu que esqueceu meu aniversário hoje Tá, eu acho que é, gente A minha mãe É só assinar aqui, mocinha Você sabe algum documento de cabeça, por acaso? Eu comprei no meu cartão com o meu dinheiro Nossa, é sempre bom começar cedo, né? Quantos aninhos você tem? 23 Oi, você quer brincar comigo? Eu tô ocupada Nossa Meu nome é Júlio Eu tenho 7 anos E você? Quantos anos você tem? 23 Eu preciso de um maior responsável pra assinar Ah, claro, claro Só um minuto que eu vou pegar um maior de idade responsável pra assinar esse documento pra senhora Oi, tio, me vê um de graça Juliano, vê aí na calculadora, quanto é que é 52 menos 33? É 19 Nossa, Kira, você é muito inteligente, hein? Tia, essa conta é muito fácil Que isso, tia? Ai, eu tô escrevendo meus votos, Kira, você quer ler? Eu quero Ó, talvez você não entenda algumas palavras, porque você ainda é muito nova Que a sensação é com S e C, C, D Pô, Kira, que história é essa que você fez as crianças chorar na escola hoje? Ai, mãe, é porque eles falaram assim Quem chegar por último é a mulher do padre Aí todo mundo começou a correr Eu falei assim Gente, mas padre não tem nem esposa Quê? Aí todo mundo ficou confuso Eu também não entendi Por que mulher do padre? Ai, meu Deus Ô, Glau, vem aqui, ó Tua filha vai virar maconheira e cursar filosofia Não, mulher, pode falar Ela não entende nada, não Se eu fosse você, eu terminava com aquele homem Ô, Fia, você quer ajuda com a tarefa? Não, tia, desculpa Você vai demorar muito pra fazer Eu faço mais rápido Tarefa do terceiro ano, Kira Lógico que eu faço mais rápido que você Você quer 32 dividido por 12 Dividido? Nossa, mas difícil, né? Eu vou reclamar na escola Isso ainda não é pro teu nível, não Senhor, temos um novo usuário Ele não tem gosto musical Se ela não gosta de música Envia os podcasts Não, senhor Ele realmente não tem nenhum critério Ele ouviu Billie Eilish E depois Barões da Pisadinha Em qual playlist? Deus fez o forró e o rock E eu gosto dos dois Ele está brincando com a gente Abra as câmeras Isso é uma emergência Eu já entendi tudo Ela é TikToker E TikTokers amam a diversidade do Spotify Envie pra ela a playlist TikTok 2021 Senhor, ele rejeitou O quê? Ah, eu cliquei errado Aquela playlist era boa Calma, acalme-se Acalme-se Se eu não tenho mais tempo A gente precisa enviar o relatório dos signos musicais Nós fizemos tudo o que podíamos A culpa não é nossa Se o gosto musical dela é uma... Mano, olha que nada a ver nos signos musicais Eu nem ouço isso Mãe, posso usar crack? Pode, pode Mãe, tô fugindo com o circo do Maurício Tá bom, filha, vai lá Mãe, posso ficar um mês em São Paulo na casa da minha amiga da internet? Se a mãe dela deixar, pode Posso sair sem máscara? Tá maluca, filha? Vai que você traz um vírus aqui pra casa Bota a máscara, viu? Tem que se cuidar sempre Gente, vocês estão fazendo mudança? A gente tá assim, por quê? É que vocês estão levantando errado Ah, é? Assim vai danificar a peça? Será? Vai estragar o sofá? Não, é porque assim não malha o bíceps Entendeu? Eu faço academia Eu tava observando E essa é a diferença de treinar e malhar Entendeu? Pouca gente Ô moça, eu nem te conheço Eu só avisei que você deixou sua barra Bold cair Por favor, me deixe embora Você ficou sabendo da Bold Friday? É o maior dia de desconto do site da Bold Eu vi É a barra de proteína mais gostosa que existe Sim, eu uso de pré-treino Eu comprei várias Aqui é um caminhão Eu treino bastante Eu falei que eu fazia mais flexão que você Olha aqui Com uma mão só ainda Duvido que você ganha Cara, como é que você tá fazendo? Hoje eu fui no mar A parte de baixo do meu biquíni saiu na onda Eu ouvi um peixe embaixo d'água Eu falei Ai, meu zora Será que eu morri? Eu tô vendo a luz do fim do outono Eu vou voltar de férias com uma marquinha Ninguém vai me reconhecer Eu vou voltar a cara do verão Você não ia ficar a cara do verão? É mais a cara do verão do que lagosta? Se liga, fita A cara do verão Eu fiquei muito triste Eu acabei ontem a série Aquela lá Get your own finger window Ai, eu adoro E a segunda temporada sai amanhã, né? Amanhã? É, você não viu? Vai ter a personagem novo Oh, me dá um pedaço Ih, Kira, acabou Você comeu a barra inteira Ah, eu tava com fome Sabia que você ia querer Nossa, Mariana Eu falei pra você guardar pra mim Ainda tem Oh, Kira, me dá um pedaço Ai, eu amo levar essa carta de queratina Eu queria, assim, poder usar pra sempre Sério Mas tem o shampoo e condicionador também Por que você não usa? Olha aqui, eu tenho Toma É muito bom a reconstrução Vamos, os dois juntos Tá aqui a prova, professora Ô, turma Vamos só prestar atenção, tá? Que tem pergunta atrás Tem gente entregando sem responder tudo Chega mais Beleza, agora são duas horas Eu jogo até duas e meia E aí eu estudo Já são sete da noite Mas eu tô jogando Tem trinta minutos Filha, a janta tá pronta Vem Uh, atualização nova Mãe, peraí Já tô indo Dez minutinhos pra eu ver A atualização nova Hum, acho que é melhor eu ir jantar Ei, o que é isso? Cadê meu sofá? Ah, meu Deus Que sofá? Eu moro aqui, tem dois anos Você tá namorando na minha casa? Não, você tá fazendo isso Sim, meu Deus Que ano que a gente tá? Eu tenho que procurar minha família Que é isso? É... Chegou o novo personagem No jogo que eu gosto É a gente Impact? Aham Na nossa casa tem o I-Fi? Minha? Tem Tá, eu vou jogar dez minutinhos E aí eu vou procurar minha família Go, let it go Can't hold it back We'll let it go Elsa Bom dia O frio não vai mesmo me incomodar É, mas me incomoda E o Kiko? E o Kiko tem a ver com isso? Teu coração é de gelo mesmo Eu acho que eu vou fazer um corte novo O que você acha? Amiga, acho tudo Por que você não faz um corte de gasto? Eu sinto que tem alguma coisa errada Você colocou o interfone de volta no gancho? Puts, mano Eu esqueci Amiga, eu adotei um pet É gato ou cachorro? Cachorro Você tá vendo a série sem mim? É nossa própria casa? Chega Eu tô terminando com você Sai da minha casa Surtada, amiga A casa é nossa Você mesma falou Nada do que você me disser Vai me fazer mudar de ideia Quer mentos? Quero Ué, você voltou o episódio? Quem é ela? É... A Ju me chamou pra assistir série hoje Nossa Você vai precisar de muita bag de mensagem Pra ser redim Foi o pior dia da minha vida Me arrepia só de lembrar Eu tremia mais que um pente Tudo que eu pensava era Afogar o carro Ou afogar o instrutor naquele reato Eu arranquei o volante de tanto nervosismo Como explicar a sensação de fazer a baliza? Eu reprovei 92 vezes Foi a mesma sensação que eu tive Quando eu passei com meu cabelo vermelho Na frente da banca de bolsonarista Eu achei que eu ia morrer Terror psicológico Eu lembro de entrar sorrindo Dizer bom dia E o instrutor me olhar assim Eles são monstros Direita Joga um pouco de lado Espera O que foi? Ai mano, eu tô sentindo o cheiro de barata Quê? Você não tá sentindo? Mano, o que é cheiro de barata? Como assim você não sabe o que é cheiro de barata? Eu nunca senti cheiro de barata Cheiro de barata, ué Meu Deus Caraca, mano Tenho certeza que tem uma barata Ali Ali é barata Eu não falei? Ali é barata Então eu comprei esse perfume da Maria Pedido Eu ouvi dizer que tá todo mundo usando Eu tô gostando Mas ele não é tão forte Não é como se eu entrasse em um lugar Todo mundo Nossa Tá sentindo esse cheiro? Eu uso todo dia Todo mundo vai usar Marca as minhas palavras Compra pra você também Que logo vai esgotar Tenho certeza que você não quer sentar Não, obrigada Eu tô de boa É que é o terceiro dia que você almoça de pé Pega um pouco da minha água Eu tô sem sede, obrigada Cara, a gente acabou de correr 10km É, chega que eu volto pra pegar água pra você Obrigada, tia Mano, o que você tá fazendo? Você é intolerante à lactose Não sou não Eu tô estreando o copo que você fez Tia, tá muito bom Você não quer uma cama mesmo? Não, eu não quero incomodar É assim Eu durmo todo dia assim lá em casa Vem cá Você é tímida, né? Não, não Eu nem ia te chamar Porque eu achei que você odiasse todo mundo Não dá risada, né? Já que tiro ainda é crime Eu tô brincando Ah, gente Pelo amor de Deus A Kira tá com uma dúvida, professora Você engravidou de um homem Que acabou de conhecê-lo Ele é o homem da minha vida Você jamais entenderia Porque é sozinha Ana, Ana, não Ana, por favor, Alfredo Eu tô doente É, esses sintomas é virose, tá? Oi, tudo bem? Eu trouxe meu bolão Eu acho que eu tô com dengue Não tem muita chance de ter covid nem gripe Porque eu não tô saindo, né? E eu vou querer uma injeção pra viagem Vai ser só isso? Com mais três espirros você entra no soro? Não, não Você pode ser rápida Que o bebê já vai começar Vovó, aquela menina me chamou de feia Ô, minha amada Ô, minha flor do deserto Mãe, para É só uma criança Eu vivi uma pandemia global Você sempre fala isso Eu não vou ter pena de choro de criança Eu sou corroída Você respeita a minha história Pingalinha de sabonete Chega aqui, por favor Ô, mãe Você vai querer ir no show junto com a gente? Não, eu tenho fobia de muita gente junta Isso é feito da época da pandemia, né? Eu era de social Eu jogava LOL Tem nada a ver com a pandemia, não Eu falei igual você Sua resto de Karol Conká E levei a advertência Santa girl in red Que que é isso? É o que você ia ouvir Se você fosse da minha época? Eu reconheço Criança, deixa na cara Não conta pra sua mãe Que eu falei isso, viu? Meu Deus Roupa feia da miséria Mas tem que respeitar, né? Gosto é gosto Moço, é a sexta vez Você vem no shopping essa semana? Tá vindo mais que eu Nossa, esse moço Tem uma cara de Wellington Wellington E a esposa dele? Ana Ih, entrou na Gucci Olha, o Wellington voltou Cadê a Ana? Quem que é essa do lado dele? Gente, a amante tem cara de bis Biscar Se tivesse um assalto agora O que que eu... Ana? Com outro também? Gente, esse lugar do lado do cinema É melhor que os filmes que tão saindo esse ano Ah lá, tiktoker vindo gravar dancia na escada rolante Não vou nem observar muito Senão daqui a pouco eu viro o vídeo no canal deles Isso, vira à direita no terceiro piso Gente, quando é que eles vão perceber Que eu tô dando o caminho errado Tem um mês Já não conheço nada desse shopping, não Licença, moço Aqui paga estacionamento É lá embaixo Ah, obrigada Desculpa, qual que é o seu nome? É, Wellington Sabia! Que isso, gente Gente, vamos tirar uma foto, vai Junta aí Ah não, Juliana Você achou que eu não ia notar isso aqui? Juliana, você tá assim na foto Fazendo 22 Isso é os dois dedinhos da paz Ah, esse aqui agora é paz Paz é um só, né? Os dois a gente já sabe o que é Mas acho bom que a gente tocou nesse assunto Aí a gente foi num restaurante japonês Porque eu queria comer polvo E aí ele pediu Ai, agora eu entendi tudo O polvo é primo da Lula, né? Você queria entrar nesse tempo Ah, sei lá, amor Olha lá, fazendo manifestação política no casamento A Juliana? Lógico, aquele vestido vermelho dela Só tem ela de vermelho Por que será? Eu acho que ela não tava pensando nisso, viu? Não pensou? Olha a unha dela Até a unha! Ai, amiga, não te falou mais nada Pensa, esse seu vestido É por causa da poluição em São Paulo? Não Não? Nossa, mas ainda bem que a gente entrou nesse assunto, né? Então Eu posso prever o futuro, quer que eu prevejo o seu? Meu Deus, que da hora, eu quero Meu Deus, você vai morrer, véi? Esse lanche vai te matar Eu tô falando sério Não, você tá zoando Para Óbvio que eu tô falando sério Seria não pode mentir Toma esse negócio aqui Eu vou embora Eu ia morrer Kira, você mentiu na cara dura pra aquele menino E aí, eu tô almoçando de graça Tem um mês Ai, eu também quero Kira, passa aqui Obrigada Ai, eu tô almoçando de graça Ai, eu tô almoçando de graça Ai, eu tô almoçando de graça Que horas são? E eu tô muito triste, sabe? Eu acho que eu não sei se ainda tô apaixonada Então termina Ai, amiga, não era isso que eu queria ouvir Ai, amiga, me empolvo Tem oito bilhão de pessoas no mundo Aqui, gente, deixa eu mostrar ali pra vocês Ai, ele é diferente, né? Ele é feio E eu acho que isso é tipo um começo de ansiedade, sabe? Mas eu não tenho como saber Vai na psicóloga Nossa, amiga, você não vai nem conversar comigo? Obrigada, só dei uma dica Vai na psicóloga Ai, mas você podia ter dado a sua opinião, conversado, grossa Por que grossa? Eu só falei pra você ir na psicóloga Você tá ganhando quanto por mês? Nossa, amiga, eu sei que a gente é tipo íntimo Você já me viu fazendo cocô Mas uma pergunta dessa é meio chato, né? Eu quero saber qual que é o seu problema Você não gosta de falar, não? Amiga, ninguém fala dessas coisas